Boa noite para todo mundo, estamos aqui hoje dia 28 de março de 2018, hoje é uma quarta-feira, estamos aí na véspera desse feriado de Páscoa, etc. Para uns é religioso, para uns é coelhinho, para outros não é nada, é mais um dia no calendário, isso varia para caramba para todo mundo. E a gente está aqui para mais um encontro da Criptotrilha AllCriptodev, eu acho que é o quarto que nós estamos fazendo. A proposta de valor dessa Criptotrilha, a gente formou uma comunidade local de devs e de pessoas que estão se candidatando a se tornarem desenvolvedores ou programadores, mas também de curiosos, em geral, como qualquer Criptotrilha, da Criptojornada, da Estação Experimental, das duas glates, ela é aberta a toda e qualquer pessoa, então todos estão convidados. Evidentemente que a gente sempre, obviamente que a Criptotrilha tem, digamos assim, um eixo temático, vamos botar assim, ela tem um propósito mais focado, a gente sempre acaba dando um foco, um pouquinho foco um pouco maior para gerar conversas, gerar narrativas em torno disso. Mas eu sei que a coisa tem uma... a coisa é tão aberta e tão imprevisível, sem pauta, que as conversas, elas tomam os mais variados caminhos. A gente já vem... já conversamos de muitas coisas interessantes aqui, nós já falamos... nós tivemos no primeiro encontro aqui o pessoal da Daustac, nós tivemos no primeiro encontro também o pessoal da Faircoin e Faircoup, o Marcelo Voiz, a Daustac foi com o Eric, foi muito interessante, que a gente fez uns passeios interessantes, tanto pela Faircoup Faircoin, como pelo blockchain da Faircoin, para a gente entender como é que ele funciona, que ele é o fork, não sei se vocês sabem, do blockchain da Peercoin. Foi muito interessante nesse sentido, foi muito interessante também a gente entender melhor como é que está o momento da Daustac, se eu não me engano, a Daustac, se não hoje ou amanhã, vai entrar em regime de ICO, não é isso, Arv? Vai entrar em regime de lançamento de oferta inicial de moeda, de criptomoeda, então já está próximo de acontecer isso. A mesma coisa vai acontecer com a Holochain, a Holochain está próxima também, mas de uma dinâmica muito diferente. E antes de eu continuar falando dessas questões... É a Holochain que está acontecendo esses dias. A Holochain eu acho que é amanhã, Joaio. A mim já está rolando. Já está rolando? Tá, então está rolando. Mas de qualquer forma, deixa eu dar aqui as boas-vidas à Eva. Eva, quanto tempo, Eva? Tudo bem? Tudo bem? A Eva esteve lá na Europa com o filho dela, com o Danilo. Deu uns passeios lá, depois ela vai falar um pouquinho para a gente como é que foi essa história. E aí, há algum tempo que ela não vinha em nenhum encontro da Quinto Jornada, esse aqui é de uma Quinto Trilha, sabe, Eva? Que é a Opintodev, né? Temos aí pela primeira vez aqui, junto com a gente, não só na Quinto Trilha, né? Da Quinto Jornada da Estação Experimental, mas também, de uma forma geral, é o Horácio, o Bruno Horácio, que está aí com a gente. Tá, Bruno? Seja muito bem-vindo, querido. Depois vamos... Chega junto aí para a gente poder te conhecer mais, falar um pouco da tua veia hacker, né? Que é muito interessante, dos projetos e das dinâmicas que você vem buscando implementar aqui no Rio de Janeiro, que é muito bacana. E tem a Maia, a nossa doce Maia, sempre presente em vários encontros da Quinto Trilha, da Quinto Jornada da Estação. Bem, é isso. Hoje eu fiz um post mais cedo, não sei se todo mundo viu, de uma entrevista que um dos fundadores da IOTA deu, né? Ele fazendo uma crítica bem interessante, eu julguei bem interessante, mas, obviamente, que ela só é interessante como perspectiva, né? Ela só é interessante como perspectiva, não dá para falar como fato ainda, porque a IOTA é uma proposta que está crescendo, que ainda tem muito para ser desenvolvido, tecnologicamente, socialmente, de todas as formas que vocês possam imaginar. Mas o ponto focal dele é que ele, em 2014, ele pensando em escalabilidade, né? Para aplicações massivas, com escalas massivas, com o mundo real, ele enxergou aí um ponto de estrangulamento para a tecnologia de blockchain. Com a linearidade da programação dos blocos, com o time stamp, com o tempo que eles demoram a ser minerados, enfim, e com todos os custos envolvidos, isso, quando você fosse jogar para aplicações massivas, como, por exemplo, transação de cartão de crédito, de uma visa da vida, certamente a coisa, ele travaria, daria muitos bugs, não funcionaria. Ele começou a olhar para a internet das coisas que estavam surgindo, como... Estavam surgindo, não, já vinha tindo algumas aplicações de internet das coisas por aí. Ele começou a olhar também para a inteligência artificial, em especial machine learning, e ele achou que se juntasse essas três coisas, essas duas coisas, com uma linguagem nova de blockchain, detalhe, uma linguagem essa que não é binária, é trinária, né? Não me perguntem, perguntem para ele, que daria conta de, de repente, estar oferecendo uma infraestrutura, um framework tecnológico para fazer com que os objetos e os serviços falassem entre si, fizessem, digamos assim, as transações para toda e qualquer necessidade que houvesse de um governo, de uma empresa, das pessoas no dia a dia, né? Quando vão comprar alguma coisa, quando vão acessar, vão consumir alguma coisa. Bem, é obviamente que isso é um assunto muito controverso, a ideia é que a gente faça algumas conversas sobre isso hoje aqui, mas não apenas, né? Então, antes da gente entrar nessas questões um pouquinho mais, não é tão técnicas, né? Mas, mais conceituais, mais de desenho, de design, né? Vamos, vamos, vamos saber um pouquinho mais aí do Horácio que está chegando aqui pela primeira vez, né? Se ele puder falar com a gente, obviamente, e saber um pouquinho das explorações que vocês vêm fazendo, né? Ah, sim, temos hoje aqui o Eric também, né, Eric? Você também, essa dinâmica. É que é o seguinte, cara, o Eric é um amigo, né? Né, Eric? Um amigo de, a gente é amigo já há um tempo aí, há um bom tempo, não sei dizer que tempo é esse, mas não sei se conhece, há um tempo razoável. O Eric vem, eu vinha explorando comigo e com outros, né, propostas de democracia como modo de vida no cluster, né, de pessoas chamadas People's Dream, né, Eric? E eu vinha convidando o Eric para vir aqui falar um pouquinho da experiência dele na Decred, né? Então, ele finalmente apareceu aí na história e vai ser interessante a gente ouvir falar um pouquinho dele, da experiência dele na Decred, né? Como é que está sendo? Se eu não me engano, Eric, você está minerando também, né, Decred, enfim, está participando dessa história. Então, nós estamos aí com um volume interessante de gente aqui para a gente poder trocar ideias. Então, eu vou aqui, pedi só para a Eva falar um pouquinho de ver com a viagem dela. O que eu estou lá falando aí? Oi, diga, Eric. Não, você falou, reiniciou aqui, eu estava no Zoom aqui, ele caiu e depois voltou, tudo estava travado. Aí eu peguei só o final que você estava falando lá. Você falou, não sei o que, Decred, desculpa, eu não peguei aqui. Não, eu queria só para você depois, se tiver afim ou vontade, se você tiver afim, compartilhar a sua experiência com a Decred, com o minerador, enfim, com quem está participando junto da história lá, contar um pouquinho para a gente as suas experiências. mas antes de mais nada, eu vou pedir só para a Eva falar um pouquinho, Eva, se você tiver afim, claro, também, um pouquinho de como foi a sua viagem lá para a Europa, junto com o Danilo, e saber um pouquinho de você, tá bom? Eu estava com saudade de vocês. É, um pouquinho só que eu estive junto com vocês, umas duas reuniões, sem entender, bolufas ainda, me perdoe, me perdoe, mas eu vou chegar lá, eu vou, eu juro que eu vou. É que é meio lento mesmo, né, o negócio aqui, ó. É meio lento. Acho que eu sou a mais velha aí do grupo, então, você tem que relevar. Mas, e lá onde eu estava, lá no Outro Mundo, lá, que se chama Primeiro Mundo, agora eu entendo porquê, né? É? O fuso, o fuso lá, agora são cinco horas, e aí não dava pra gente estar acompanhando. O Danilo tá, o Danilo tá, tá doido pra voltar, inclusive ele vai estar aí, que inveja do Danilo, vai estar com você, né, Vinícius? final de maio, 31 de maio, ele sai da Europa e vai direto pro Rio. Ah, é? É, vai estar encontrando, Ixi, será que era surpresa? É, eu não sei, cara, você tá falando agora, eu tô sabendo disso agora, assim, né? Então, você faz de conta que não sabe de nada, hein? Mas ele, vixe, ele fala, ele é só o que ele fala, que ele vai direto pro Rio e é o Vinícius que ele tem lá como referência, que barato. O Danilo é o filho da Eva, ele estuda sistemas complexos, tá, gente? Teoria de sistemas complexos. Ele tem um canal no YouTube chamado Emergir, é muito interessante o canal, e ele tá ligado a um laboratório lá na Europa que faz investigações sobre blockchain, não é isso? faz investigações sobre dinâmicas microeconômicas em rede, né? É muito interessante as investigações do Danilo, e ele também esbarrou, né? Na proposta da estação experimental da 2Glatch, em especial nessa iniciativa na CriptoJornada, e tá grudado e trouxe pelo braço, assim, pela mão a Eva, né, Eva? Eu garanto que você é útil ainda, viu? Eu vou ser útil pra você. Ah, você, pô, imagina, que isso, cara, imagina, é mais que bem-vinda, Eu falo pra ele, mas meu filho, eu não consigo, meu filho me interagiu, eu não consigo conectar, eu não consigo entender, mas aí, mãe, continua, é importante que você continue, porque a gente vai chegar junto lá. Então, tá bom, vamos chegar lá. Eu tô ligada na tal da moeda que você, eu sempre falo pras pessoas, ó, um cara aí me falou que cada indivíduo vai ter a sua moeda, no máximo, no mínimo, uma comunidade chegando a ser um indivíduo. E eu tô passando isso e as pessoas falam, rapaz, é mesmo, não sei, o cara diz que é. O cara diz que é. você tá fazendo isso, que fantástico, cara. Eu tô fazendo, Vinícius, eu tô fazendo. Caramba! Daí surge comentário, surge até comentários, daí eu começo assim, sabe, converso, converso, não sei direito explicar. Encontrei uma pessoa que parou, falou assim, meu sobrinho até, de Carapicuíba, em São Paulo. Tia, eu já sei tudo, já sei, tia, eu já tô entendendo o que que você tá falando. E, sabe, e eu falei assim, meu filho, é verdade, você, ó, você chegou onde que eu queria. É, as pessoas trabalharem, as pessoas viverem em comunidade, criar a sua própria moeda, começa com o seu próprio sustento. E aí ele já me lembrou do tempo passado, que era trocas, não tinha essa moeda forte que é hoje. Eu falei assim, é isso mesmo, meu filho, é por isso. Eu sei que é por aí. E eu vou acabar entendendo e vou acabar sendo útil trabalhar junto com vocês. É isso que eu espero. E a minha viagem no início foi fantástica, fantástico. Eu imagino, fantástica. Resume, fantástico. Depois eu vou, depois a gente vai, eu vou querer conversar com você pra saber melhor como é que foi essa viagem. Mas de qualquer forma, Eva, a proposta daqui do jornal desde o início, né, sempre foi, ela é aberta toda e qualquer pessoa, né, todo mundo aqui, eu acho que sabe, disso, né, mesmo que ele tá chegando na área agora, o Eric me conhece, de Horácio, me conhece, a ideia é sempre a gente ter várias formas de falar, né, vários dialetos, várias linguagens pra tornar, né, toda essa proposta aqui acessível, né, pra toda e qualquer pessoa. Então, você é mais que bem-vindo, a você, seus amigos, suas amigas, entendeu, Eva? Todo mundo é mais que bem-vindo. E aproveitando pra registrar aqui, amanhã, a gente vai fazer de noite, sabe, Eva, um encontrão, né, os famosos encontrões da Cripto Jornada, né, o encontrão, ele é pra gente, todo mundo fala das suas explorações, né, enfim, quem tá chegando, acolher as pessoas, né, é um papo sempre imprevisível também, mas não é um papo tão, que não tem, assim, uma temática, né, que norteia como tem nas Criptotrilhas. Mas, vamos lá, quem tá chegando na área é a Ana, Ana Correia, olha aí, diretamente lá do Sul. Ana também é outra, é uma pessoa que eu tenho tido o prazer imenso de conhecer, de múltiplas formas, né, tem sido uma experiência fantástica, conviver, mesmo que virtualmente, né, Ana, por enquanto, como tá sendo com você, Eva, né, conviver virtualmente, como, por enquanto, eu acho que você tá aqui no Rio, né, eu acho que a gente tem que se encontrar fisicamente, cara, a gente tem que ficar uma coisa maluca, né, você tá, o Eric, quando tava aqui no Rio, eu vi o Eric, né, lá, porque a gente ia lá na moleque, né, Eric, agora, agora o Eric tá em Valença, né, vamos lá, então, gente, vamos, vamos nessa, vamos, a gente tem muita coisa pra conversar, seria legal o, de repente, quem quiser abrir os trabalhos aqui pra falar um pouquinho das suas investigações, né, com relação a blockchain e criptomoedas, ou do post que foi feito hoje sobre a Iota, fica à vontade, e vamos nessa, ou pra falar um pouco do que ficou no ar, né, no encontro passado, né, ou no encontro retrasado, dessa, dessa, dessa criptotrilha, ou o criptodeve, fica à vontade aí, vamos nessa. Ô, gente, o encontro hoje é as escuras? Oi? Hoje o encontro é as escuras, ou sou eu que não tô vendo? Não, o encontro não é as escuras, não, acho que é só você que não tá vendo, e você tá baixinhando. Tá todo mundo no preto aqui, eu falei, uau, a luz de velas hoje. Não tá todo mundo no preto não, cara, eu acho que algum problema no seu Windows aí, entendeu? Tá, o meu Windows, então eu vou tentar sair e... Então tenta aí, dá uma saída e volta, de repente é o caso, né? Vamos lá, galera, quem quiser falar um pouquinho, Iov, Eric, se quiser falar, Eric, da sua experiência no decred, falar um pouquinho de você. Vamos lá, gente, Maia, Horácio. Eu posso falar um pouquinho das investigações de Iota, porque eu já fui muito fã do Iota, já fiz maior propaganda pra meio mundo, etc, já acreditei muito, já passei a acreditar menos, já passei a acreditar mais, e já passei pra não sei. Então, é... é porque é muito difícil, meu irmão, é... porque assim, como ideia, sabe, ideias legais, ideias legais, é... a gente ouve, e tiara, todo dia, muitas, várias, e assim, não quer dizer que, elas, que essas ideias vão acontecer, Muitas das ideias, fica no papo do bar, do papo da cozinha, do papo qualquer, e... e morrem lá mesmo. então, é... e aí você diz, pô, é, são envolvidos uns matemáticos, super mega... é... é... fodões, sabem tudo, só que a gente, eu duvido, eu ainda não conheço a pessoa que sabe explicar como é assim, como esse negócio funciona. e aí quando uma coisa é tão complexa que você não consegue explicar para uma pessoa de cinco anos, ele não... é... será que vai servir? Você fica, tudo bem, tá lá, mas é beleza, mas é muito complexo, ninguém consegue explicar, nem... é isso, ninguém consegue entender. e... e do lado do mundo prático mesmo, existe... realmente a coisa não funciona assim como a gente está acostumado, você sente realmente ambiente de laboratório, às vezes funciona, às vezes não, às vezes tem resultados não muito esperados, o que é supostamente é... é... é um registro das informações que é... é... com confiança, não usando o blockchain, é... se otimizando onde cada pessoa é... é... reconhece duas... duas outras pessoas, e aquela... cada uma daquelas pessoas reconhece outras duas, então ele... então é muito pouco trabalho para ligar... ligar essa rede de informações e... e isso, esses desenhos que estão passando na tela, tem o chamado tango, então, cada bolinha é um nó, e você vê, de cada bolinha, tem bolinhas que saem três, que saem dois linhas, né? São justamente as outras pessoas ou nós que você confirmou confirmou eles, e aí eles se... eles se montam. Só que eu já vi vários casos que os nós não concordam com a... com a... com a situação. com a situação. Apesar do que parece bonito, essa aí, você não precisa que todo mundo fale com todo mundo, e se isso cria um... uma coisa assim, que cada um fala com dois, que fala com dois, que fala com dois, que aí acaba todo mundo falando com todo mundo através... mas você tem muitos momentos de discórdia, e aí, quando tem discórdia, na verdade, você chega na conclusão que o negócio não funciona, porque se não tem concordância com todos a respeito de qual é a realidade, qual é a situação, então, não serve. esse é o... é suiota, é suiota. Eu até... eu tenho um... vou mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui um... é um laboratório de... de brincadeirinha, de internet das coisas, tá? Esse aqui é um... ele tem oito sensores, dentro dele, sensor temperatura, pressão, GPS, é... movimento, velocidade, enfim, oito sensores disponíveis para você brincar. E, a princípio, eu estava querendo justamente fazer brincar ele na rede Iota, que foi feito para a IOT. Então, eu mandaria, eu registraria as leituras dos meus sensores aqui em casa na rede Iota, e uma vez... eu ia brincar justamente com a internet das coisas, eu ter... eu ia meia disponibilizar as minhas informações, que seriam essa leitura aqui dentro de casa, para... para o mundo de uma forma estruturada. Essa é a minha ideia, mas, é... ainda não cheguei lá. É isso, é... apenas li a respeito, me eduquei a respeito, eu sei mais ou menos o que tem que ser feito, mas eu fico aí, será que vale a pena o tempo, o esforço? É isso. Você gritou nessa pergunta. É, eu... eu... eu fiz um banner, né, quando abriu o evento da FB, para esse encontro da Quito Trilha ao Quito Dev, hoje, eu botei ali as tecnologias, né, o Blockchain, a Iota, e também botei a... a Holochain, né? Aliás, gente, hoje aqui, talvez apareça o julho da Holochain Brasil, né, para falar um pouquinho da... do primeiro meeting, do primeiro meet-up, né, primeiro encontro que vai ter dessa comunidade de Holochain Brasil amanhã em São Paulo. Eu acho que amanhã, né, amanhã ou dia 30, até não, dia 30 em São Paulo, né, que é bem interessante para conversar sobre as múltiplas propostas que estão surgindo aí para dar vida, né, a uma comunidade ligada ao Holochain, né? Mas eu fiz isso por quê? Porque, é... sabe aí, óbvio, independentemente de estar um ambiente laboratorial ainda, é inegável que a perspectiva lá do... do... do cara, né, ela conversa com algumas questões que o próprio ecossistema de blockchains em especial do Bitcoin está enfrentando, né? Que a resposta em termos de escalabilidade, vamos dizer assim, né, para lidar com micro pagamentos, para lidar com bater velocidade, para lidar com o mundo real desse consumismo macroeconômico que nós conhecemos, etc. E a gente tem aí, a gente sabe, tem o desenvolvimento da Lightning Network, né, que é para dar suporte para isso, né, para dar... Sabemos que existe toda essa proposta de... 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 de você fazer transações fora do blockchain, né, usando pendrives, enfim, toda sorte de... de devices, né, de equipamentos, de gadgets para poder viabilizar essa história, quer dizer, então existe de fato uma questão real aí e a sacada dos caras de unir uma coisa, né, machine learning, né, inteligência artificial com a questão da internet das coisas foi uma sacada muito interessante, né. Obviamente que talvez seja uma coisa que... Óbvio que é uma coisa que vai demandar um tempo de apropriação, de maturidade, né, porque tem muitas questões aí para além, né, da tecnologia em si, correto? Que eles estão desenvolvendo que nem está madura, que você hoje tem um volume de desenvolvedores interessantes ligados à EOTA, não é isso? Você tem aí algum nível de experimentação, pessoal, por exemplo, eles estão... eles estão fechadinhos lá com Elon Musk na Tesla para fazer experimentações com relação aos carros, né, da Tesla, eles fazerem parte de internet dessas coisas que a própria Tesla quer fazer com os parceiros, né, de tecnologia, como essas montadoras estão fazendo, né, como a Ford está fazendo, a Mercedes está fazendo, enfim, a Fiat está fazendo, estão querendo fazer experimentações para usar a tecnologia do cara, certo? Que é para aplicações massivas, né? Vamos ver até que ponto isso dá certo, se não dá, mas enfim, mas tem outras questões aí de fundo que são mais... que são complicadores, que são desafiadores, né? Tem questões culturais, né? Tem a questão cultural de que nem todo mundo sabe o que é internet das coisas, aliás, uma parte pequena de pessoas sabe o que é isso, né? A outra questão é que boa parte das aplicações de internet das coisas está ligada ao mundo corporativo ou até governamental, né? Não caiu no dia a dia das pessoas aqui, né? Para as pessoas trazerem isso para as suas vidas, né? Você montar uma internet das coisas na sua casa, né? Isso com o vizinho, né? Isso ainda não é uma coisa que não está acontecendo de uma forma ampla, total e restrita, né? Tem um tempo para isso. Tem questões de que se o framework tecnológico que eles montaram, né? É somente para as atuais indústrias e governos que estão aí, quer dizer, se é, é uma coisa que ainda vai demorar um tempo, porque imagina a indústria mudar o seu modo gerante dos seus modelos de negócio, correto? Já que na medida que a própria proposta de valor da EOTA fala de economia das máquinas, né? Economia das máquinas, quer dizer, das coisas, né? Dos objetos interligados com serviços públicos, interligados com si. Quer dizer, então, se você for ver, por exemplo, o exemplo de smart cities, cidades inteligentes espalhadas pelo mundo aí, elas estão ainda na infância ainda, né? Estão na infância, literalmente. ainda está dependendo de computação centralizada, não distribuída, né? Porque toda a proposta do EOTA é trabalhar com computação distribuída, né? Quer dizer, então, eu concordo com o senhor, ainda tem muita, muita alfafa para comer, tem muita grama, muita alfafa, muita grama aí para mastigar. Mas eu acho que vale muito a ousadia dos caras. Tipo assim, os caras terem pegado uma visão, um entendimento, um ponto crítico e ter apostado nisso, eu acho bastante interessante, sim. Embora, agora, se você for ver a entrevista do cara, o cara é completamente pragmático, assim, tão pragmático quanto você, ou até mais, né? Ele tem toda a admiração do mundo pelo Nick Zabbo lá, né? Pelo manifesto cypherpunk, etc. e tal, mas ele é muito pragmático. Assim, o cara, o cara, o cara, o cara não tem, ele não está nem aí se, de fato, ele está criando uma infraestrutura para as grandes empresas, para a infraestrutura de sociedade, né? Para o arquétipo de sociedade que nós temos ainda, né? O que ele está querendo fazer é dar vida a isso, né? A esse tipo de framework tecnológico ligado à inteligência artificial, a machine learning. Bem, gente, se ninguém mais tiver nada a comentar sobre a Eota, a gente pode seguir, eu vou pedir para o Eric falar um pouquinho sobre a experiência dele no Decred. Alguém quer falar, fazer algum comentário sobre isso? É só complementar, não sei se vocês conhecem, a visão do Dubai, que você falou que pode acontecer demorar, mas também pode acontecer já. essas coisas são assim. Por exemplo, a ideia do Dubai é usar o Iota e juntar com a cidade inteligente. Então, todos os recursos governamentais ou prefeitura, por exemplo, a estrada, a iluminação, a água, etc., tudo é pago pelo uso, né? porque esses países, muitos deles não cobram imposto. Então, eles têm, assim, para eles é fácil, né? Eu vou começar, em vez de você pagar, querido, cidadão pagar imposto, você, quando o seu carro passa embaixo da iluminação, na rua, eu vou acender e vou identificar que o carro é o do senhor e vou já mandar na sua conta no final do mês uma fração do uso daquele pedaço daquele asfalto, aquele pedaço daquela iluminação, enfim, você paga pelo uso dos recursos da cidade. Essa ideia é do Dubai. A princípio, eles já criaram o conselho lá do Shakespeare, do Cidade Inteligente e Blockchain. Eles são, assim, eles têm o dinheiro tem o controle muito centralizado das coisas, então, se os caras decidem fazer, faz, e pronto, eles vão fazer. Não tenho dúvida que... Agora, o outro lado da moeda que eu vi, não sei se vocês viram isso, fizeram uma filmagem, acho que a BBC, para o sistema de Xangai, de inteligência artificial que monitora as câmeras. Deram para ele o rosto de um cara e pediram para ele andar na rua. E quanto tempo vai levar para a polícia pegar o cara? Levou sete minutos. sete minutos desde que ele foi visto pela primeira câmera numa rua ali, até os caras pegaram o carro. Então, inteligência artificial associada a todo mundo plugado e câmera em todo lugar é o Big Brother LTDA. Literalmente, literalmente. Então, é assim, é fascinante e assustador. concorda, ao mesmo tempo, né? É uma mistura de Aldous Huxley, né? Total. Com 84, é verdade. Vamos lá. Eric, querido, fala um pouquinho para a gente da sua experiência com Decred, né? Beleza. Então, cara... Fala como é que pronuncia direito. É Decred, Decrete, como é que é? Acho que é Decred que fala. É Decentralized Credit, né? Crédito descentralizado. Se eu não me engano, é isso. Então, a Decred, ela nasce por causa de problema de governança no Bitcoin. é... Os dois caras lá que fizeram... que montaram um nó do Bitcoin em Golang, né? Que é a mesma linguagem que está sendo escrita na Light Network. Eles escreveram lá o BTC Twitch, que é um nó desse de Bitcoin feito em Golang, né? Aí, até que os caras tiveram a ideia de fazer uma mineração híbrida, né? Você tem o Proof of Work lá igualzinho do Bitcoin, né? E tem o Proof of Stake que eles pegaram de outro. Acho que tem uma outra, não me lembro qual. Esse é Dash. Mas tem uma outra lá também que usa o Proof of Stake, que é o... que é por ação, assim, né? Tipo, quanto você tem de moeda, você faz... Aí eles fizeram uma mineração que é híbrida, né? Então, inclusive, aumenta ainda mais robusto ainda a questão de validação lá do gasto duplo, né? Então, tem isso. Mas uma coisa que é bem forte na questão da Decred, ela foi pensar muito bem pensando na questão de governança, cara. Um problema de governança que tem o Bitcoin, né? Um dos problemas é aquela questão lá do... de versão do Bitcoin, que sai numa nova versão Bitcoin Gold, não sei o quê, e usa segue o It, não usa segue o It, que ficou praticamente mais de um ano, acho que, para decidir o que ia entrar e os mineradores não queriam... Esse aí que é o site da organização deles, tá? Aí tem essa questão, por exemplo, a comunidade quer uma coisa, mas os mineradores não querem, né? Então, assim, tem três pontos que são bem importantes na questão da governança da Decred. Tem um fundo, toda a mineração que é feita, uma parte vai para um fundo de desenvolvimento que vai pagar não só desenvolvimento, mas propaganda, qualquer outra coisa e outras coisas do outro projeto lá da Politeia. Outra parte, o fundo, tem uma parte que é a votação, que é justamente na prova de... o próprio stake, você... uma das opções quando você é sorteado lá na parte da mineração que você faz na sua máquina lá, ele sorteia e você pode votar numa opção lá, assim, vai ter Light Network? Ah, queremos. Então, a comunidade decide se quer aquilo ou não. E a terceira coisa que vai ser uma coisa que eles estão implementando esse ano, que é a Politeia, que aí já é o ponto de mais descentralização ainda do sistema, que hoje em dia quem decide é a company zero lá, a company zero lá do pessoal que desenvolveu o TheCred. Mas a ideia é ter essa plataforma que se chama Politeia, que vai receber proposta para ser gasto nessa parte de desenvolvimento lá. O desenvolvimento pode ser outra coisa também, pode ser, por exemplo, vamos abrir um canal, sei lá, na televisão e vamos gastar dinheiro em propaganda. As pessoas dizem, queremos isso, não queremos? Então, tem esses três pontos de governança que são bem interessantes que eu acho. Deixa eu ver mais o que. E tem uma questão de anonimato que eles estão fazendo lá também, que é interessante, que vai sair esse ano. Esse ano também, no roadmap, desse ano também tem a carteira para rodar aquela simplificada para você poder rodar no celular, não precisa baixar a blockchain inteira. E Light Network são as coisas que estão para vir. Bom, resumindo, é mais ou menos isso. Tem bastante coisa interessante, cara. Eu estou passeando aqui, Eric, estou vendo aqui. Mas, Eric, fala mais como você é envolvido. Então, tem o grupo do Brasil que é bem forte, tem um no Facebook, o pessoal tem, a parte da comunidade do Brasil está lá, não foi, seu. Sobe lá, Vinícius, tem um, vai ali em cima, ali no, comunidade, comunidade, não, acho que não é isso, não, desculpa, não é comunidade, não, mas era o pessoal lá do, era para mostrar o pessoal lá do, que está aí. Tem bastante brasileiro, tem o Emílio lá, que montou lá o grupo no Facebook, é bem forte. E eu acho, pô, eu acho o projeto muito bacana, assim, cara, acho que, assim, tem a questão de autonomia, assim, acho bem interessante. Agora, explica também, eu sei que tem essa questão da votação, tem os pools, né? Então, você... É difícil acompanhar, então, você vai no pool. Isso, você tem um... Para poder votar, você precisa, hoje, de um mínimo relativamente alto, né? De quase 10 mil dólares. Não, não, isso é da BESH. Não, é diferente. Oi? Ah, você está falando do ticket? É. É, hoje em dia, o ticket está... É, vamos comprar um ticket e está na faixa de 85 de crédito. Cada crédito hoje está na faixa dos 50 dólares. Então, a conta é essa aí. É, inclusive, tem um brasileiro que a gente fez lançando esses dias aí uma possibilidade de você votar, fazer, comprar ticket dividindo contra a pessoa. Ah, é dentro da sua própria carteira? Porque ele fica na carteira, né? Ele fica, ele fica na carteira. E você consegue dividir? Cara, tem um cara que postou isso aí, eu não cheguei a olhar direito não, mas tem um cara no Brasil que fez um negócio disso aí, cara. E aí, outra coisa que eu vi, como as pessoas muitas vezes não têm uma opinião a respeito, eles se juntam num pool e o pool faz o voto em nome de todo mundo. Isso, a ideia do pool é porque, por exemplo, você teria que deixar o seu computador do Lua ligado e ainda tem a questão de problema de internet, ainda mais no Brasil, né? Porque se você, na hora de votar, você não tiver online, você perde o voto, entendeu? Vai dar miss. Ah, então, é interessante você jogar, fazer esse smart contract lá com uma pool, né? Tem uma pool brasileira, que é boa, geralmente, acho que não tem perdido votação lá e vale a pena. Eles pegam a taxa lá, acho que 5% do lucro lá, da mineração que você faz com o adcred lá do Proof of Stake, né? É, mas eu acabei observando que o negócio acaba se concentrando em algum pool onde todo mundo vai e acaba ficando uma coisa concentrada. É, não, mas o pool é só pra você, na verdade, assim, o pool só, é como se ele tivesse uma assinatura sua só pra votar lá, entendeu? Só que na verdade fica preso na sua carteira, é uma smart contract. É, mas você delega pro pool ficar lá pra ganhar, pra poder votar, né? Aí você nem acompanha o que que eles vão decidir é com eles mesmo. Não, decide você. Você, na sua carteira, na sua carteira, você decide qual votação você quer. É, mas você deixa lá a concorda ou discorda e você meio não, você pode acompanhar ou não qual o assunto que se trata, né? Sim, mas isso não depende da pool, né? A pool, ela só faz esse serviço de ficar online pra você. Ué, você não, o voto não é do pool, aí tudo tem... Não, o voto é seu. Tem certeza? Eu entendi que é do pool. Não, tem certeza absoluta, cara. Tem, absoluta. Inclusive, eu já votei já várias vezes. O pool é assim, é um contrato inteligente que fica... Se você faz a assinatura que você paga pra você tá no pool, fica rodando constantemente pra você não ter o trabalho de ficar rodando constantemente. E é isso, e te facilita... Quer dizer, é um serviço na realidade que é... que tá sendo prestado pra quem é... pra quem tem vários... Pode ter o papel que tiver, né? Dentro da comunidade da crédito, né? Minerador, investidor, e lá por diante. É nada mais com a prestação de serviço, né? É, como se fosse uma prestação de serviço. Como se fosse um... Como é que fala? Quando você pede o contato pra alguém fazer alguma coisa pra você, como é que é juristicamente isso? Como é que fala? Avini, deixa lá naquela tabela. Tá. Naquela tabela, por exemplo, você pode ver que tem... Porque aí seria o mais barato. Por que que você tem... 4 mil pessoas, né? Essa é de 5%, por exemplo, e não a de 2%, só de 3%. É, aí vai... As pessoas que escolhem, né? Por exemplo, a minha é do Brasil, porque... Até pra apoiar o pessoal do Brasil e também tem... Tá aqui na limitação? Tá? Tá aqui? Tá, tá. O que eu tô achando interessante aqui, Eric, é que tem uma galera que lançou um pool na testnet dele, do blockchain, né? O blockchain do TheCred é um fork do blockchain do Bitcoin, é isso? Não, na verdade ele é um fork do... do... do BTC Switch, né? É porque como o... o... ele é um fork do... Ele foi escrito em Golang, né? não tem nem como se fosse o fork do... É outro código. É o fork do Bitcoin, mas do Bitcoin escrito em Golang, não do Bitcoin lá o... quem sei C++. Entendi. Entendi. O que foi, inclusive, foram eles mesmos que escreveram, né? Então... Agora, eu sei que eu sempre vejo aquele barbudo parecido com o Baba Duvini, que é o desenvolvedor morro lá deles, é meio hardcore, hardcore que eles foram lá, né? Não sei se você pode... É. É, os caras... que a maior, assim, a maioria das altcoins são fortes do Bitcoin, Os caras escreveram meio que fizeram, né? Agora, olha só, se você... Eu mandei até hoje esse link no grupo de Face, que o cara fez uma carteira de cri dentro do Facebook. alguém chegou a ver isso, eu testei, é genial. Genial. Ela está rodando em cima de rede de teste, então, você manda a Ethereum, recebe, e tudo dentro do Face. e é só clicar que abre, é incrível. Muito bacaninha. Bem, gente, eu vou sair dessa tela aqui, tá? Rapidinho. Beleza. Bem, pelo jeito, o Cacilhas, eu ia perguntar para o Cacilhas falar um pouquinho dele, ele acabou não podendo ficar, ou ele caiu, não sei, o Archimedes Montegaspa estava aqui com a gente, o Horácio está sem mic, então ele não vai poder falar, então ele está aqui só de ouvinte, né, querido? Estamos com a Ana aí, a Maia, a Eva, que está ali no escurinho do cinema, não é Eva? Sim, as conversas aqui hoje, elas são um pouquinho mais técnicas, nem tão técnicas assim, a gente não, né, de vez em quando a gente faz como fez um segundo encontro, se eu não me engano, dessa quitotrilha, sabe, Eric, de o Yoav compartilhar a tela dele, tirar dúvidas de programação, né, de Ethereum com relação à Prospera, com relação lá com o Dax, lembra, a gente chegou a fazer isso aqui, mas é um pouco disso, acho que vale tudo aqui, tá, acho que vale tudo aqui, a gente está aprofundando mais tecnicamente, está aprofundando menos, tirando dúvidas como o Yoav acabou de tirar com o Eric, eu também não sabia, Eric, de algumas coisas que você falou aí, eu tinha feito uma investigação, mas, obviamente que eu não fiquei no plano da operação como você participa, né, agora, diz uma coisa, Eric, como é que é a performance, quer dizer, qual o tipo de retorno que você está tendo, né, como, assim, como conhecimento, como retorno criptomunetário, em estar participando dessa comunidade, como tem, o que que é essa experiência pra você? Ah, assim, eu acho, eu peguei, peguei, assim, quase no começo, assim, não cheguei a pegar, eles fizeram o negócio da questão lá do airdrop, né, se eu não me engano, foi o Decret quem começou essa questão de fazer o airdrop, eu não cheguei a pegar, mas eu cheguei a pegar um começo bom, assim, sabe, e interessante, assim, que na época nem tinha essa carteira pra, pra carteira pra MEC, só saiu depois, e tinha, por exemplo, pra roda, pra gente, se eu fazia o profundo após, né, tinha que fazer no terminal, aí eu só consegui só depois, eu acabei, como já estava pra sair, eu acabei meio que esperando, assim, pra fazer após só depois, né, até fica meio que com medo, assim, de fazer igual a merda, né, perdeu as moedas, mas aí eu só fui fazer depois, e, é interessante que você vê as coisas andando, né, você vê o negócio começar lá, lá do, quase do zero, né, e hoje está com a carteira bem, já, já mais completinha e tal, cada versão que sai, você vê um incremento, você vê, você vê o desenvolvimento saindo, vê essas propostas, por exemplo, a questão da Politeia, que eles, que eles falaram, pô, eu achei muito bacana, assim, né, que ainda dá um poder ainda maior pra comunidade, né, que você pode, você poder propor novas funcionalidades, novas coisas pra, pra, pro projeto, mas é a distribuição inicial, como que foi, como que foi ela, assim, sabe, então, teve o, então, teve um airdrop, é, deixa eu ver aqui, no, deixa eu ver como é que tá, mas, atualmente, as estatísticas é, 46% do total de moedas foram, foram mineradas, 23% é pra pós, 7,7 é, subsídio de deve, tem 11%, que é o dev prime aqui, e 11% do airdrop, tem um, vamos passar aqui um linkzinho, tem uns dados, interessante aqui, não, é interessante o que você tá, o que você tá falando, Eric, porque, você pode contar, literalmente, nos dedos, tá, gente, é, quantas pessoas começaram do zero, ou seja, quantas pessoas, de fato, como, por exemplo, pessoal da Iota, que tá desenvolvendo toda uma tecnologia de blockchain, que não é blockchain, baseado no, numa codificação trinária, e não binária, né, então, tá começando do zero mesmo, né, literalmente, é, é o caso da galera do Decred, né, começou do zero, né, e boa parte das, das interfaces que nós temos com as altcoins, né, que são derivadas do blockchain do Bitcoin, é, as interfaces que, as pessoas que compram as moedas, né, ou até mesmo quem se propõe a desenvolver, é, não é uma, não é uma interface, normalmente é, 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 é uma interface mais de gestão da parada do que propriamente desenvolvimento tecnológico da história, né, que normalmente esse desenvolvimento tecnológico fica com algumas fundações, né, como é o caso do Ethereum, por exemplo. Tudo bem, o Ethereum tem lá a fundação Ethereum, vamos dizer assim, é código aberto, né, tem um volume hoje, digamos, representativamente, desenvolvedores espalhados aí pelo planeta, coisa e tal, mas é óbvio que se tem aquele cara que é, digamos, aquele cara que é o guardião do kernel, né, que no caso do Ethereum todo mundo sabe quem é, que é o Vitalik, coisa e tal, é, é, evidentemente que os movimentos que ele fizer acabam influenciando, né, a, o flow, né, de desenvolvimento tecnológico daquele blockchain, né, acaba gerando uma influência, né, que é diferente no blockchain do Bitcoin, que ninguém sabe quem é essa tocha e não acabou, a rigor ele não existe, então você tem de fato uma comunidade de desenvolvedores que ficam ali desenvolvendo o blockchain, né, buscando fazer, buscando fazer foques ou aprimorando com outras moedas, né, aprimorando com outras altcoins, o próprio blockchain do Bitcoin para acontecer. Então, o que o Eric acabou de compartilhar com a gente aqui é interessante, porque é um blockchain que literalmente nasceu do zero, e ele como desenvolvedor, ele como programador, ele apenas tem a oportunidade de poder participar, né, do desenvolvimento da tecnologia, né, de aplicações, não é isso, Eric? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, muito rica. E temos aí, que acabou de chegar, é o Courtney Guimarães, aí convidado pela Ana. Courtney, seja mais que bem-vindo, querido. Eu não sei se a Ana já falou, eu imagino que... Oi, galera. Tudo bem, Courtney? Tranquilo? Tudo bem. Boa noite, eu estou só aqui imprensado entre o trânsito e o jogo do Corinthians. Não é um bom momento para marcar call, mas eu estou ouvindo aqui o que vocês estão falando. Eu cheguei quando você estava falando de alguma coisa aí de fora, que aí eu não peguei o contexto, mas estou aqui no caminho de casa e vou participar um pouquinho. Só para me apresentar um pouco, eu sou velhinho, estou nesse mundo de blockchain há pouco tempo, só há três anos, e de blockchains específicos eu conheço um pouquinho o Ethereum, um pouquinho aquela coisa maldita que a gente não fala o nome, chamado Hyperledger, um pouquinho o Corda, mas a minha paixão atual está no EOS e coisas mais lá para frente, tipo Cardano, eu já soube hoje que também ia fazer um fórego. Não entendi o que vocês estão querendo discutir, mas estou aberto a perguntas. Bacana, Courtney. Espero que o Corinthians não faça um gol, você vai sair gritando gol aí, mas não vai ter problema nenhum. Vamos nessa. Mas, querido, eu não sei o quanto você sabe, mas viralizou um vídeo seu onde você faz referência ao manifesto Cypherpunk nos anos 80, século passado, e você faz toda uma explicação do profundo corte que representa a tecnologia Bitcoin e criptomoedas na arquitetura civilizatória que nós temos, na forma como nós estamos em sociedade, que não se trata de uma tecnologia, se trata de uma apropriação, na realidade, apenas de uma tecnologia, uma apropriação social, de um mindset, uma outra forma de perceber riqueza e geração de riqueza e distribuição de riqueza. Mais que isso, a forma de você poder repensar o próprio entendimento do que seja economia. Economia não sob uma ótica de economistas, não sob uma ótica estritamente macroeconômica, de economistas, regulada por bancos centrais, por estados, enfim, e sim uma ótica onde você também é co-criador, você não fica só no plano de consumo, você fica no plano de co-criação também. Então, seria muito bacana você falar um pouquinho de lá para cá, desde a viralização desse vídeo aí, que foi no encontro, se não me engano, em Brasília, estou lembrando bem, você pode até contextualizar melhor para a gente, falar um pouquinho de como vencendo esses seus três anos de mergulho com blockchain aí para a gente. Vamos lá. Então tá, tem um outro que eu gravei para a Infomoney na semana passada, que eu falo mais de tecnologia e coisas assim, que é muito mais a minha praia, mas, como eu te falei, eu estou nessa desde 2015, eu sou meio aloprado para me aprofundar nas coisas que eu gosto. Então, assim, toda essa história não começou com uma tecnologia e até hoje, a tecnologia que a gente tanto fala, que é o tal do blockchain, ela ainda, primeiro, não existe direito, tudo está em beta e, segundo, ela ainda é uma solução em busca de um problema. O que nasceu, na verdade, nasceu lá em 83, foi um incômodo absurdo de uma galera que estava meio, assim, estressada com a questão do livro, em 1984, com o domínio de informação pelos governos e tal, e esses caras criaram o manifesto Cypherpunk, que era um manifesto lá de criptógrafos e um monte de gente, né? De lá para cá, uma porrada de coisa andou, algumas ferramentas foram criadas, principalmente a questão de criptografia pessoal, e aí eu não sei quantos de vocês são velhinhos, mas eu lembro que nos anos 80 nasceu uma coisa chamada Pretty Good Privacy, que era o PGP, e o PGP só ficou famoso com a internet, que a gente criptava e-mail, mandava a bola para cá, e etc. E esses caras tinham uma missão de falar assim, eu não dependo de governo ao ponto de eu poder criar a minha própria criptoeconomia, por assim dizer, e cripto era no sentido de criptográfica, não no sentido que a gente usa hoje, e etc. E essas coisas começaram nos anos 90, rolaram, que caros subiam, desceram, de uma maneira curiosa, em 2003 apareceu alguma coisa, e de uma maneira estruturada esse negócio se solidificou em 2008 quando nasceu o Bitcoin. Só que o Bitcoin não foi criado com uma tecnologia, ele foi criado com um manifesto mesmo. E qual era o manifesto? Não dependo de governo para definir a minha existência econômica. E aí, eu sou economista, a gente tem uma piadinha que a gente conta para explicar para quem não entende o que é moeda de verdade, que é uma cidade que tinha, para cortar a história, uma cidade que tinha 100 habitantes, e todo mundo devia panicar, todo mundo, e nada andava. E aí, chegou um cara lá com 100 reais e gastou 100 reais no bar, aí o cara do bar pagou, o cara da feirante que pagou, enfim, e aí o dinheiro circulou e aqueles 100 reais que foram o único, foi o único dinheiro que entrou naquela comunidade, passou a criar uma economia viva, porque nada mudou, mas alguém botou uma grana em tempo que não era usada em nenhum lugar além da própria cidade, mas que as pessoas acreditavam que aquilo valia alguma coisa. Se vocês entenderem essa matáfora, vocês vão entender que o Bitcoin foi criado do mesmo jeito. Olha, se você tiver alguma propriedade, algum ativo, alguma coisa que você acredite que vale alguma coisa, você cria uma economia circular fechada dentro de si mesmo. Isso não está muito dito no bendito paper do Satoshi, mas está nas histórias dos e-mails, está nas palestras do Niki Zabo, ele tem uma porrada de artigos falando sobre isso e tal, esse era o motivador. Ninguém falou, vamos criar aqui um led eterno, imutável, para guardar um monte de coisa, etc. A outra coisa que eu falo é que, infelizmente, para quem quer criar a tecnologia blockchain, quem está tentando, ou seja, são as pessoas mais inteligentes do mundo, mas estão num modelo que não costuma produzir muita coisa boa a curto prazo, produz coisas muito consistentes a longo prazo, mas no curto prazo produz confusão, produz laboratório, produz experimentação e é o que está acontecendo com todas as plataformas que estão sendo criadas em modelo open source. E é esse caldo que a gente vive. Só que como a gente é ser humano, sempre tem um filho da mãe que fala vou aproveitar a confusão e ganhar dinheiro. E aí o hype nasceu, esse é um dos motivos pelos quais eu detesto o Tom Tapos, porque ele fez o hype e em relação a isso a gente vive essa expectativa de cadê o blockchain que vai curar o câncer, resolver o mundo e fazer um monte de coisa. Como ele não foi criado pra isso, ele ainda está sendo criado, a gente não acha a peça solucionadora e como não acha a peça solucionadora não consegue fazer a aplicação matadora. Não tem uma Amazon porque ainda não tem a tal da internet e não é a internet técnica, é a internet do HTTP que permite tudo no site, mas não foi. Então, o resumo de tudo que eu tenho falado nos últimos quatro meses é isso. Aquela palestra era num congresso de direito, era o fechamento do congresso e uma maior parte do congresso tinha sido inteligência artificial e no tech e coisas do gênero e pediram pra gente falar do tol do blockchain no contexto de aí, como é que os advogados vão escrever esses tais, esses contratos de smart aí. E aí, é porque eu digo inclusive no vídeo, olha a galera, não são nem contratos porque não tem nenhuma validade legal e muito menos são smarts, porque pra todo mundo tecnologia smart é uma coisa que se auto escreve e se automodifica, isso é o foco da própria inteligência artificial. E cara, eu fiquei chocado eu falar, bicho, vocês que são os caras que vão fazer isso e andar pra frente, eu não fico acreditando que os smarts contract vão resolver a vida inteira porque eles não existem ainda. Isto posto, como eu não entendi direito a atenção de vocês, eu tô aqui por causa da Ana, a gente tá num outro grupo lá de corporate hackers que é meio que uma diversão que eu fico eu venho lá as pessoas tentando criar teorias novas de como desassidurizar o mundo, mas eu trabalho no mercado financeiro há 25 anos, então eu já tô no outro sistema da curva, que é aquele pessoal que pergunta cadê o meteoro, porque todo dia a gente só vê coisas espúrias acontecendo e eu sinceramente não tenho muita esperança que as coisas mudem a curto prazo não, tem que acontecer algum hecatombe tipo por causa de aquecimento global morrer metade dos americanos no mundo e aí o pessoal fala, opa, peraí, a gente precisa parar de destruir a casinha porque não tem ainda como a gente fugir pro outro lado e basicamente é isso e o Corinthians não fez nenhum gol até agora. Bacana, Cúrcio, bacana, muito do que você falou aí conversa com muitas das explorações que a gente faz nesse processo que a gente chama de criptojornada, que visa justamente a gente primeiro conversar, primeira coisa, fazer uma coisa muito prosaica, que é prosaica mas é difícil você encontrar porque as pessoas hoje em dia são mais monólogos do que diálogos, elas mais estão monologando do que dialogando. Então, a gente gerar conversas, diálogos, conversas para gerar perspectivas sobre esse tal de blockchain, o que está por detrás do blockchain, o que são criptomoedas e qual é a correlação com o estado das coisas, com a sociedade que a gente vive. Então, a gente já vem fazendo essa história há mais de um ano, esses encontros aqui e esses encontros acabam gerando trilhas, que a gente chama de criptotrilhas para explorar algumas coisas mais específicas, para explorar mais criptomoedas ou para explorar mais a produção audiovisual sobre a ótica usando o conceito da arquitetura distribuída, da tecnologia de blockchain, mas aplicado isso culturalmente à forma de fazer a produção audiovisual. Então, tem várias explorações e criptoexplorações que a gente vem fazendo nessa cripto jornada aqui. Essa aqui específica é para a formação de uma comunidade de devs, uma comunidade local de devs e de pessoas e não só de devs, de gente que está interessada em entender da linguagem, da tecnologia, mas não só isso, de entender do desenho, do desenho dessas coisas, da cultura que está por trás, das perspectivas, enfim. Por quê? Porque para essa comunidade dar suporte, é uma comunidade open source, para dar suporte às iniciativas de explorações de cada um, de que cada um está explorando aqui, que são muitas coisas que não são exploradas por cada pessoa que está aqui. E uma das coisas que vem sendo explorado nessa cripto jornada, porque essa cripto jornada está ligada a uma proposta de estação experimental, que não tem sede, não tem corpo científico, não tem nada, são as pessoas que fazem a estação experimental existir, que é da vida a uma criptomoeda chamada E2C, E2GLAX, que é o nome da estação. E a gente vem já explorando isso já há um ano, agora a gente vai fazer digamos o white paper dessa brincadeira. Então é muita coisa para resumir em cinco minutinhos para vocês, seis minutinhos, mas de uma forma geral é isso. A gente fica muito feliz que você tenha conseguido encontrar um tempinho para chegar aqui para dar um pouquinho do seu blast, compartilhar sua perspectiva, que é sempre muito rico, entendeu, Costa? Então a gente agradece de antemão aí. e com relação se o Corinthians não fez gol ainda, eu acho que em algum momento ele vai fazer, fique tranquilo, até terminar esse encontro, quem sabe, você grita gol aí para a gente. Mas assim, é muito interessante também a gente deixar, eu vou aqui passar agora aqui a Ana, está ouvindo Ana? Porque a sua voz está bem baixinha. Deixa eu fazer só uma parte, gente. Você já ouviu falar de um projeto chamado Paraty com dois is? Sim, 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 eu estou lá. Então tá. Temos experimentação lá, coisa e tal. Eles estão para lançar ainda, na realidade. Enfim, mas vamos... Você fala de audiovisual e conheço meus meninos. É, exatamente. É, Paraty. São os brasileiros, inclusive. Ana, manda ver, Ana. Você está com a mão levantada aí. Achei a mãozinha dessa parada. Então, queria agradecer muito a presença do Códio, porque faz tempo que eu sinto que ele vai se divertir muito mais, né? O grupo dos procurativos de rede lá é bem interessante. Mas esse nível, né, que a gente consegue atingir aqui, fazendo essas inerções, esses mergulhos, compartilhando tela. E a gente fez mais ou menos um ano, né, Vitor? Ficar explorando vários ambientes, isso traz uma possibilidade de várias trilhas surgirem, né? Porque essa é uma das falas, né, que eu tenho lá nesse grupo. Muita gente quer falar de desestabilização, e até fazer um ambiente que promova interações neutralizadas, né? E as pessoas não conseguem quebrar essa própria organização dentro dessas organizações que querem descentralizar, né? Então, essa é uma das conversas que a gente tem lá, e isso conversa muito com o que a gente conversa na estação aqui, né? Então, aqui, Cláudia, só pra você entender, as pessoas chegam e vão abrindo as próprias trilhas, a gente vai publicando isso de uma maneira muito orgânica, e o pessoal vai se aglomerando de acordo com esses interesses, né? De conseguir acelerar essas curvas. E, enfim, tem muito a ver com muita coisa que a gente conversa lá. E aí, uma das coisas que eu conversei com ele, e também conversei com o início, é de, de repente, a gente brincar, experimentar fazer o YouTube e esteja ligado diretamente à necessidade, lembra que a gente conversou sobre isso? E aí, hoje, eu encontrei, deixa eu compartilhar aqui, hoje, eu encontrei um Diogo, um outro Diogo, e ele está trabalhando e ele parou de fazer esse projeto, ele começou em 2012, estão conseguindo ver? Sim, Ana, fala um pouquinho mais alto, meu moço, está muito baixinho, só vou. Estão conseguindo ver? Estamos vendo, estamos vendo. Então, e ele está desenvolvendo algum só, aqui, aqui, ele parou de desenvolver esse fluxo, a gente pode oferecer recursos, necessidades, verificar o fluxo, pode ficar direito, pode ficar direito. E aí, eu queria falar, né, para o pessoal aqui, para os outros desenvolvedores, que a gente vai começar a fazer essa trilha, tá, de desenvolver um software, talvez, a base desse aqui, desenvolver um software que ajude as pessoas a colocarem, detalhar os grupos dos projetos e fazer um processo de desidentificar, né, o sujeito com o que precisa ser feito. Daí, as pessoas vão poder trabalhar colaborativamente em várias trilhas ao mesmo tempo. Então, essa é uma proposta de exploração de trilha, de criptotrilha, que você está puxando, você está inicializando, está dando vida, né, que é relacionado, no caso, ao fluxo da E2Glast, na sessão, né, bem interessante, bem bacana, pode contar comigo, né, e sabe, Curte, as coisas aqui são assim, né, as coisas, não tem nenhum tipo de centralidade, não tem nenhum tipo de programação. Isso aí tem cara de sistema de crédito mútuo, que tem, como é que você, existe algum pagamento ali entre as ofertas e a necessidade? onde ele se carga? Pelo que eu vi aí, ó, não, aí não, nesse caso, não tem assim, não tem troca de moeda, no caso, é fluxo de recursos só e pronto, assim, não tem, quer dizer, é o que eu vi, que eu preciso explorar aí. aqui as pessoas acertam entre elas, né, pode ser trocado por outros fluxos como pode ser trocado as pessoas que negociam, né, mas, como eu falei, esse projeto ficou abandonado, né, e aí o código está à disposição, para a disposição de desenvolvimento e coisa e tal. e aí a gente poderia colocar já com essa interface de de moeda e tem uma outra plataforma que também já está com a carteira do E-Tiro, que é o Minds, não sei se vocês já viram essa plataforma. Eu vou achar aqui e já compartilho com vocês a Minds. A Minds já tem todo esse suporte para fazer as transações com o Edas do E-Tiro, né, com o Edas do E-Tiro, né, com o Edas do E-Tiro. eu acho muito interessante. Acaba encontrando algum o caótico, o caótico, né, que é ligado à entropia, acaba encontrando algum caótico que é a sintropia, né. Eu acho que esse é um pouco do movimento, né, do que nós estamos envolvidos aqui na Cripto Jornada e na estação experimental de uma forma geral, né, André? Quem está chegando aí na área é o nosso Júlio, é o Júlio, o querido Júlio, da Holochain. Eu não sei se o curso reconhece a Holochain, né. O Júlio ficou de chegar aí na área para falar um pouquinho do primeiro meet-up, né, primeiro encontro que vai ter da Holochain Brasil amanhã em São Paulo. Amanhã não, dia 30, eu acho, em São Paulo. E falar um pouco do Holochain para a gente aqui também, né. Ele acabou de me avisar aqui pelo message que está chegando na área daqui a pouquinho. Então, se o curso tem que conseguir ficar aí com a gente, vai pegar de sobra um pouco da explicação do Júlio, né, de como tem sido essa experiência do desenvolver a comunidade Holochain aqui no Brasil. Enquanto isso, o Arif está compartilhando uma tela aí, né, Arif? É, esse aqui é um open source que tem uns 600 comunidades usando pelo mundo que é crédito mútuo. Então, basicamente, você tem as ofertas, tá? tem as ofertas e você tem os desejos. Então, aí. É uma lista. E aí você analisa transações. Na verdade, as pessoas é... E a unidade medida, a moeda é simplesmente U, unidade. que poderia ser, por exemplo, uma a um com real, por exemplo. Então, você botaria o preço e o interessante é... Eu não conheço muitos sistemas de crédito mútuo, mas o interessante é que ela estimula você a tomar crédito. Porque, vamos supor, você entrou no sistema hoje, criou sua conta e veio um monte de oferta. Você não precisa ter dinheiro nenhum. Você simplesmente toma. E aí, a pessoa tem um crédito. Quem deu... De quem você comprou, vamos chamar assim, mas não é comprar, na verdade, quem você... Não sei o nome disso. Você recebe... Você recebe o crédito e ele que deu o crédito recebe. Então, não precisa também haver casamento entre... Na hora de receber, na hora de pagar, na hora dos desejos. Simplesmente, pede-se que quando você sai do sistema que você zera seu saldo. Tanto se você tomou muito crédito, quanto você deu muito crédito. Então, é um sistema bem simples. Eu acho que isso é ótimo para pequenas comunidades. Não sei quais números. Enfim, eu conversei com a galera que desenvolveu. Ela está em francês e espanhol. Eles falam que é bem fácil traduzir para português. Não tem grande mistério. dentro dessa linha de simplicidade é low-tech. Tem, inclusive, cliente para celular, então, você consegue fazer as coisas em celular e funciona também. E aí, eu queria propon para vocês um experimento. Eu estava pensando em um experimento na estação experimental. de pensamento que é o seguinte, imagina a Maria e José. O José tem batatas. Imagina o mundo sem dinheiro porque acabou o dinheiro deles ou porque não teve. enfim, é uma situação que não há dinheiro. José tem batatas e a Maria tem um sapato que ele deseja. Ele viu aquele sapato e foi ele que é aquilo. E aí, como é que Maria e José vão realizar suas trocas? E se vão realizar? Ainda bem que tem aqui um economista. Então, eu vou dar essa visão aí, por favor, me confirma. E a visão do economista tem círculos. Olha a transação. Esquece da Maria, esquece do José e olha aquela transação. Aquelas duas pessoas têm desejo e necessidade, então, elas vão criar algo que vai facilitar a troca deles e eles vão realizar a troca. Essa é a explicação do economista. Agora, quando se pergunta o antropólogo, ele vai dizer depende de quem é Maria, quem é José, qual a relação entre eles, onde eles estão inseridos. Quer dizer, totalmente a economia, o economista tira os sujeitos e, nisso, ele retira as pessoas da jogada. então, eu queria devolver para vocês essa ideia. Bem, pode ser N formas que Maria e José vão realizar essa troca. O que vocês acham? É, certeza. Dá para fazer de várias formas. Eu realmente não sei essa coisa da perspectiva do antropólogo, do economista. não sei, não tem, mas assim, eu sei que dá para fazer de milhões de formas, infinitas. E não fazer também é uma dessas formas. Eita! Isso me interessa. Então, Eva, qual seria a sua opinião? Qual seria, como é que você entende o desafio do Yoav? Não consigo explicar, não, mas fala mais um pouquinho aí que eu vou entender. Fala mais um pouquinho, Yoav? Então, vamos imaginar que Maria e José são irmãos. É fácil imaginar, né? Irmãos vão se entender. Não precisa nem de sapato, nem da batata, né? Agora, agora, imagina vizinhos numa cidade no interior. Imagina vizinhos num prédio em São Paulo. Imagina, enfim, são tantas situações diferentes porque a relação do Maria e José pode ser em várias. Só a gente imaginar. O dinheiro, a troca real de valor, ela acontece mais entre pessoas estranhas, que não se conhecem. Então, não é tipo, não querem que isso é passado a perna, né? então... Seria mais ou menos assim, estar usando o sapato e a batata como um símbolo. Poderiam ser outras coisas. eu tenho o feijão e a minha vizinha, eu tenho... Ela tem o feijão e eu tenho o meu serviço. Eu sou costureira, pra quem não sabe. E eu preciso do feijão. E ela precisa... Ela tá com a roupa rasgada. feijão. é... Daí, bom, não sei se é por esse ângulo aí que... Que tá indo a conversa. Então, essa troca é feita. O feijão é mais barato do que o meu serviço. Então, eu vou... Eu vou fazer o serviço pra ela. E ela vai me dar uma quantidade de feijão equivalente ao que eu cobraria no meu trabalho. É mais ou menos isso? É isso, mas... Isso é o caso quando cada um tem uma coisa que o outro quer. Mas se, por exemplo, ela não tem nada pra costurar, como é que você vai fazer, então? Ah, tá. Mas se ela não tiver nada que me interessa? Exato, mas ela quer o feijão. Ah, ela vai ter feijão. Vou dividir o meu feijão com ela, com certeza. É, mas se ia dividir. Exatamente, é uma outra forma. Simplesmente, se eu pegar o seu feijão, eu dividi em dois. É. se ela não tem nada pra trocar, nós vamos dividir o quanto tiver. Exatamente. É isso aí. É isso aí. É uma muito boa resposta. É a dona Eva pensando. É, eu gostei. Então, tá. Obrigada. Tá vendo, Vinícius? Tá vendo? Tô chegando lá, pelas beiradinhas. Então, esse exercício interessante, eu estava pensando aqui, eu vejo que o fundamental na relação é estabelecer uma relação de confiança. Então, pra você ter, enfim, pra você ter essa troca, um passo fundamental é você ter a confiança, né? Como é que você vai estabelecer isso? Não sei. Precisa ver como é que os dois vão se confiar. aí tem outros passos que aí eu vejo que existe também a questão de você equilibrar, né? Existe a questão do valor, né? Você equilibrar o valor e tal. E aí, se você, essas são as duas coisas que eu vejo que você precisa, né? Fazer pra que isso aconteça. Mas, olha só, eu vou pegar ainda nesse exemplo do feijão e dos serviços de costureira da dona Eva pra botar da seguinte forma. Vamos dizer que o feijão, sabe Eva? Ele foi plantado com todo carinho, não é isso? É um feijão diferente, é um feijão, não é aquele feijão do tio João, correto? É um feijão diferente, é um feijão que o pessoal plantou ali de uma forma diferente, perto da casa da sua amiga, coisa e tal, ela participou, ela teve um grande aprendizado nisso, então, o valor que ela vai dar ao feijão é um valor que vai além, certo? É um valor que vai além do valor alimentício do feijão, não é verdade? É. Então, assim, vocês dois vão ter que precisar interagir, conversar, pra entender no plano da valoração, da valoração, o que que efetivamente, o que que tá confortável pra um e pra outro, o que que tá confortável pra você e pra ela, nessa troca, vamos dizer assim. Você tá querendo comer esse feijão diferente, gostoso, selvagem, sei lá o quê, e ela, obviamente, a gente tá precisando desse serviço porque as roupas estão rasgadas, rasgou, alguma coisa do gênero, entendeu? Então, assim, esse exemplo é muito interessante e ele é muito elucidativo porque faz a gente pensar sobre questões que a gente não costuma pensar no dia a dia, concorda? Por quê? Porque a gente tá tão acostumado a estar vinculado a uma moeda única, a moeda nacional, no caso aqui do Brasil real, que faz essa intermediação pra tudo, não é isso? Você, quando cobra seu serviço, você cobra num volume X de reais, não cobra, né? Certamente, ela, que participou da plantação desse feijão e colheu, ela também vai entender que por todo o trabalho que deu, enfim, por não ter agrotóxico, por ser orgânico, aquela coisa toda, ela também vai dar um valor. se bobear o valor que ela vai dar é maior do que o valor que você dá pro seu serviço. Maior. No entanto, vocês duas agregaram valor humano, né? Você agrega valor humano sempre, ela agrega valor humano, ela agregou valor humano sempre a essa experiência, né? Então, isso é interessante, por quê? Porque nós estamos diante da oportunidade agora de conversar sobre essas coisas, né? E isso tem a ver com o desenvolvimento, sim, isso tem a ver. Tem a ver em que sentido? Porque esse caso, a gente está falando do tipo da experiência que você está tendo com ela, né? Qual é o tipo da experiência? Vocês estão tendo uma experiência corriqueira? Não, vocês não estão tendo uma experiência corriqueira, vocês estão tendo uma experiência onde vocês estão avaliando, né? O que é valor para vocês? O que vocês jogam de valor no que vocês se propõem a fazer? E como é que vocês vão fazer a transação ou a troca? Como é que vocês vão, né? Fazer com que vai feijão para um lado e vai serviço de costureira para o outro, entendeu? É o que eu estou falando? Então, isso é um raciocínio muito interessante, entendeu? Isso é. O que faz a gente entender o que é valoração para diferenciar de valorização. Então, é isso. E esse é um tipo de exercício, sabe, olha, que conversa com tudo que a gente vem explorando na E2C, né? Não é verdade, Felipe? É o tipo de exercício que conversa com tudo isso, né? E é um tipo de exercício que, no meu entendimento, está faltando, está faltando porque ainda está na infância ou porque ainda está impregnado de economistas ou está impregnado de tecnólogos, de gente só ligada à tecnologia, para as pessoas que estão se propondo a desenhar e lançar criptomoedas ou desenvolver tecnologias de blockchain. Vocês concordam comigo? Quer dizer, assim, está faltando, tem muita, né? Tipo assim, eu quero dizer o seguinte, o básico que é olhar para o próprio umbigo, olhar para si próprio, olhar para os entendimentos que você tem com relação ao que é dinheiro, por exemplo, uma pergunta constante na criptodilha E2C, por exemplo, e a gente fazer essas reflexões, a gente conseguir se olhar no espelho e olhar o outro também, para a gente poder entender do que nós estamos falando. Vocês concordam? É, eu entendi. Eu ia falar justamente isso, não é só no ambiente de desenvolvimento de blockchain ou tecnologia que esse papo não acontece, quer dizer, não é só que é importante, na verdade, falar sobre dinheiro e falar sobre fluxos e falar sobre... Isso vem com o que a gente está vivendo de acabar com a falta de sustentação da área industrial, né? A gente não vai conseguir mais consumir somente, né? Sem se relacionar, sem entender, sem criar responsabilidade, com a responsabilidade, né? A gente consegue se o mais do mundo não tem mais essa capacidade de sustentação, né? Desse padrão industrial, né? Então, a gente tem o caminho da morte, enfim, da extinção da maior parte da raça humana ou o caminho da convivência e nesse caminho da convivência vai ser necessário em qualquer instância conversar sobre o que... Sobre isso, né? Sobre o que eu estou entregando de valor, o que é que é valor, né? O valor percebido e valor entregue, qual a diferença, para o que é rede, tudo isso, sabe? Tudo isso, tudo isso é assunto para qualquer mesa de discussão. Agora, um outro exercício, interessante, uma extrapolação que a gente pode fazer, Eva, em cima disso, é o seguinte, né? Em vez de eu pensar apenas digamos assim nessa dinâmica de transação e de troca, né? Numa coisa assim entre eu e Eva, daqui a pouco entre eu e o Ávio, daqui a pouco entre eu e Felipe, eu e Ana, eu e Horácio, eu e Maia, não é isso? E se a gente fizer essa transação num plano onde eu não preciso necessariamente estar, digamos, tentando compreender qual é o valor, qual é a média de valor, qual é o mínimo denominador comum de valor que eu preciso ter para trocar, seja lá o que eu quero consumir ou acessar com o Felipe, com a Ana, com o Ávio, com o Horácio, com a Maia, quer dizer, e se eu fizer isso dentro de uma dinâmica onde eu não tenho essa preocupação. Onde, na realidade, eu acredito que vai ter para todo... Eu acredito que tudo que eu estou, digamos assim, criando ou cocriando ou materializando e compartilhando com os outros, de muitas formas vai retornar para mim. Muitas formas... Como é que vai retornar para mim? Eu vou poder acessar, eu vou poder ter acesso de momento a momento nos momentos que eu precisar. Esse raciocínio é um raciocínio muito radical? Eu estou perguntando isso porque é o que, de certa forma, de muitas formas, a gente está fazendo com fluxos da estação experimental, fluxos e das glates. Ou vocês não estão vendo essa experiência do fluxo da estação dessa forma? Não, eu estou vendo. Inclusive, eu não consigo esquecer e eu acho que é uma coisa que eu já perguntei para algumas pessoas e todas tiveram a mesma, mais ou menos, a mesma sensação quando a gente é pequeno e começa a perceber o mundo à nossa volta e as pessoas dizem que quando você quer ter acesso a alguma coisa, você tem que ter o dinheiro para pagar. Aquilo é de uma violência, é de uma estranheza para uma criança que eu não consigo esquecer isso. Eu não sei se todo mundo sentiu isso, mas a maioria de vocês, a maioria das pessoas que eu converso também tiveram essa estranheza, né? Sim, total. E agora eu estou revivendo isso com os meus filhos, né? E eles são quatro, eles são um gangue, né? Então, é bem louco, assim. Por exemplo, o Gabriel ganhou um brinquedo caro, né? Da avó. Daí a gente foi numa feirinha de troca, tal, mas só que lá ele queria trocar o brinquedão lá, novo, né? Da avó. Não sei lá, uma coisa que chamou a atenção dele lá, né? Mas que daí no mundo adulto, assim, o pessoal que estava na feira ali, já veio aqui pulando, assim, sabe? Tipo, falando pra ele que ele estava fazendo uma troca injusta, né? Ele estava perdendo com aquela troca, né? e eu lembro como que ele ficou chocado, assim, das pessoas intervirem dessa forma, assim, ele ficou, ele ficou, cara, ele ficou, ele ficou muito triste, assim, sabe? Tipo, acabou a feira, assim, sabe? Nada daquilo mais fazia sentido pra ele, né? E o, e as crianças põem fluxo, assim, né? Então, eu sou uma mãe que vira e mexe sou chamada na escola porque os meus filhos levam um brinquedo, dão com as outras crianças, os pais não sabem se está autorizado, se não está, daí eles manguenham, fazem as trocas dele, trazem coisa pra casa e eu confio no que eles me contam, sabe? Ah, o Eric, o Eric me deu, eu dei não sei o que lá e o Eric me deu. Que massa, né? Eu fico atenta de conhecer esse Eric, de dar uma checada se ele está feliz, né? e tal, ah, né? Eu sou a mãe do Gabriel, vocês andam trocando os brinquedos aí e tal, e como eles são felizes com essas trocas, assim, sabe? Eu não compro brinquedo novo pros meus filhos, assim, eles estão sempre com o brinquedo novo, eles põem tudo no fluxo, recebem as paradas, assim, mas eu percebo como que os adultos são cristalizados, essa noção de não te trocar. Eu entendo que você está falando isso. uma vez o meu filho, ele tinha tipo uns seis anos, assim, e ele tinha um amiguinho de escola, o melhor amigo dele, né? E aí, eles resolveram trocar, fazer uma troca que parecia muito injusta, assim, meu filho queria trocar uma coisa muito cara por uma coisa muito mais barata, mas o meu filho estava interessado naquela coisa. pra ele o valor era outro, né? Não era o valor de mercado, né? Era outro tipo de valor. E eu achei super normal, assim, super tranquilo, bom, ele quer, ele vai ficar feliz com isso, tá bom, né? E o que eu fiquei extremamente chocada foi com a reação dos pais, do amiguinho dele, que começaram, assim, tipo, falar, ah, bateram nas costas do filhinho, e fala, nossa, você é esperto, hein? Pô, assim, super incentivando uma esperteza de que ele tinha saído ganhando nessa troca, que eu acho que nem o próprio garoto entendeu, mas, assim, ia se colocando esse tipo de coisa na cabeça, né? Da criança, de uma forma que esse menino, claro, vai virar o adulto de amanhã, né? E eu fiquei chocadíssima, assim, porque, imagina, eu tentei não interferir nem um pouco, eu sabia que a troca ia, assim, monetariamente era injusta, porque uma coisa valia mais que a outra, né? No mercado, mas não era isso que estava acontecendo ali, eles estavam interessados. Mas, de alguma forma, então, você também ajudou a construir esse campo. Não, eu não reagi, né? Animicamente, quando a gente também está ali, animicamente, sabendo que tem um outro tipo de valor incidindo naquele campo, como é que é? A gente está aqui e manifesta. E é isso que eu estava falando, né? Como que os adultos, no caso, eu, você, todo mundo, a gente tem cristalizado essa crença de que não tem para todo mundo, né? Então, eu não entendi o que você disse em relação ao que eu estava fazendo, eu não entendi. é que assim, ó, Maia, as crianças, elas não, elas não absorvem nada através do campo mental. Então, no campo mental, você estava pensando, ah, tudo bem, o meu filho está interessado nisso e tudo bem, né? Mas, nos desdobramentos anímicos, se de alguma maneira a gente também sabe que aquela troca não é justa monetariamente, é uma parte também dessa troca. Não, mas assim, olha, só se eu tivesse, por exemplo, interferido, né? Eu sei que uma luta, eu sabia o valor, eu sabia o valor de cada coisa, porque eu sabia os preços das coisas, eles não sabiam, né? Eu só não interferi. Se eu tivesse dado alguma interferência qualquer, né? Mas eu simplesmente só estava assistindo isso tudo acontecer, porque eu achei que eu ia colocar valores que não tem nada a ver como criança. Não, já é um passo, Maia, já é um passo. Já é um passo, a gente não interferir, já é um passo. Não, são várias que eu já dei. Então, não, assim, acho que eu não vou conseguir expressar isso nesse momento, acho que acaba desvirtuando a conversa para um lado de pedagogia, né? Que é uma das trilhas que eu faço, mas eu vou tentar exemplificar para você. Vamos supor, cara, depois que, aqui é uma cidade fria e tal, eu não gosto muito de lavar louça, não, aqui no frio, sabe? E aí, eu estou lavando louça e estou fazendo o meu melhor possível, né? Aí, tá. Aí, o Gabriel já entrou numa idade que a gente sentiu que ele já pode também fazer isso para ir, né? Então, a gente vai convidar ele para fazer essa tarefa aí, né? E por mais que ele me veja praticando a lavação de louça, como no meu estado anímico eu acho aquilo uma merda, tá ligado? Ele não vai fazer nem a pau aquilo, velho, não adianta. Eu posso falar para ele que... Ah, tá, entendi o que você está falando, mas eu não estava com essa sensação assim de que meu filho estava perdendo, pelo contrário, entende? Então, pera lá, pera lá, pera lá, que é uma coisa que eu estou explicando, Maia, 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 pera lá, deixa eu falar. Eu também estava explicando antes. Tá, então tá, então fale. O que eu estava falando é assim, eu não tenho esse apego, sabe, Ana? Tipo assim, eu não gosto de lavar louça, eu realmente não gosto de um monte de coisa, mas como em relação ao dinheiro, eu não tenho esse apego de achar que meu filho estava perdendo e ele sentiu. Pelo contrário, aqui nós dois somos muito desapegados, então, para mim realmente não significava nada aquilo, sabe? O valor monetário. Eu só, como adulta, eu tinha essa consciência, mas aquilo eu não passei, pelo contrário, eu estava muito feliz de estar ocorrendo aquela troca, de que eles estavam, sabe, criando trocas e estavam ficando satisfeitos com aquilo, eles eram duas crianças e estavam achando bonito, sabe? Então, eu estava vibrando uma coisa boa. Então, eu entendo, Maia, o que você está falando, só um parêntese, às vezes a gente vibra pelos filhos reproduzirem as nossas expectativas e projeções de vida que a gente tem. Então, como você é desapegada, você fica feliz dele mostrar esse desapego, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente ter cristalizado, eu não estou falando você, Maia, eu estou falando nós, eu estou falando de mim, primeiramente, então não se sinta atacada, ofendida. Não, eu só não estou entendendo. Então, aí assim, se em algum momento, em algum lugar do nosso hardware aqui na cabeça roda de que há uma disparidade, mesmo que seja uma disparidade econômica que você não liga, mas a informação da disparidade ela está rolando ali. Entende? Mais ou menos, eu acho que eu sentiria isso, Ana, se você tivesse falado isso e isso bateria, o que está acontecendo, porque assim, olha... Eu não estou falando exatamente da parada e você não está sentindo, mas a gente conversa sobre isso com calma, porque isso tem tudo a ver com pedagogia, isso tem tudo a ver com... Não, não, mas é uma coisa que eu posso te dizer o seguinte, até entendo, a gente pode conversar depois, mas o que aconteceu ali, é que assim, eu como adulta eu sei de várias coisas que eu tenho que fazer no mundo e noções do que as pessoas pensam e não pensam, mas eu tenho a minha posição na minha vida e na vida dos meus filhos e da maneira como eu ajo, tanto é que eu estou aqui e tal, mesmo sabendo como o mundo funciona, certo? Então, são escolhas também, né? E o que aconteceu ali, que mais me chateou, não foi a troca nem nada, porque pra mim, assim, era só só uma coisa material, né? Mas o que mais me chocou foi a reação dos pais, como se o filho fosse muito esperto, que ele estivesse saindo ganhando, onde eu não via isso, entendeu? É isso que eu estava elucidando aqui, que pra mim não existia coisa de ser esperto ou não, existia coisa de estar interessado numa, ah, eu estou interessado numa bola e o outro está interessado num pianinho elétrico, que é, sei lá, a coisa bonita que estava acontecendo entre os dois trocarem, serem amigos um do outro ali, satisfazerem, não foi, não foi olhada, entendeu? Eu estava olhando isso e a reação dos pais de achar que o filho era muito esperto, que ele tinha feito uma troca onde, nossa, ele trocou um, sei lá, um chiclete por um avião, é que me chocou, entendeu? Isso que eu estava colocando. Entende? Eu entendi. Fala, Filipe, fala. Então, me veio aqui, né, que o lance, um dos lances legais de uma moeda, dinheiro, né, digamos assim, que o dinheiro, ele proporciona que você troque P2P, né, o que acontece? Por exemplo, aí a Maia como mãe, da Ana como mãe, mas as crianças, elas trocaram, né, isso dentro do dinheiro, a gente, a gente tem essa liberdade, né, de fugir de qualquer ética e de qualquer moral pregui constituída e fazer uma transação P2P, quer dizer, o meu emocional é o meu, vai ter os emocionais, enfim, de todo mundo que vai estar presenciando aquilo, mas eu tenho, quer dizer, eu consigo ter essa capacidade, essa autonomia de fazer uma transação e ter um emocional próprio em relação com o outro. Vai ter todo o julgamento, vai ter todo, sempre vai ter a ética e a moral, mas o dinheiro, nesse aspecto, ele não permite que você exerça algo dentro da sua ética e da sua moral, né, pelo fato de realmente ele ter uma lógica bem de moral e ética, assim, bem doida, né, bem fora de controle. E eu acho que dentro de criptomoeda, eu acho que isso é uma coisa a se manter, né, porque o valor, é interessante ele ser feito entre as pessoas que estão transacionando ali, entre as pessoas que estão trocando. Pode ter mais coisa? Pode, mas esse aspecto do dinheiro, eu acho que é uma conquista, assim, muitas vezes. é daí que você consegue tecer as micro-narrativas, né, é daí que você consegue caminhar, né, em uma certa autonomia. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível, assim, dar do dinheiro, né. E eu digo de novo, assim, uma coisa que me veio é que, assim, a humanidade, ela é suja, né, no sentido de você quer fazer algo para um sistema ou sistêmico, você tem que levar em consideração de que o sistema em si, ele não tem uma moral estabelecida, ele não tem uma regra, uma lógica, né, então, você fazer algo moral, assim, com a moral, é meio difícil para você entregar isso para um sistema. Você pode entregar valor, você pode entregar proposta, você pode se entregar, né, mas você nunca consegue saber o que vai acontecer naquilo, né. Então, Filipe, a sua fala me desperta para o tanto de coisa que os adultos têm, né, na frente do fluxo. A gente tem tudo isso na frente do fluxo, né, mas, assim, em termos, observando a criança, né, que eles ainda, principalmente, antes dos três anos, né, que eles não têm nem o ego encarnado ainda, né, que aí é puro fluxo, assim, eu arrisco de... Ana, fala mais alto, Ana, querida. Então, eu arrisco dizer que uma criança pequena mesmo, ela não está fazendo a troca da coisa, tá, a coisa nem é coisa. Talvez ela não esteja nem interagindo mesmo com a outra criança. Eu acho que, no fundo, ela está só se conhecendo, experienciando a si mesmo. E aí, isso traz uma possibilidade de percepção de dinheiro, de valor, que é o que eu acredito que a gente vai caminhar para a percepção quântica de dinheiro, que é uma coisa que está além até dessas próprias criptomoedas. Eu acho que as criptos são uma transição, né, uma transição para essa percepção de que o CERN é essa presença do que você está fazendo, independente do resultado. Exatamente. Né, então, é, ah, perdi o carro, né, mas o que que você aprendeu com isso, com tudo isso? Né, então, a gente tem muita coisa para tirar, assim, né, para se descristalizar, né, e eu que sou mãe, assim, eu fico, pá, fico numa disciplina mesmo, assim, para transmitir o mínimo possível dessas porcarias, né, e a hora que eu vejo, foi, a hora que eu vejo, eu joguei um vírus ali no sistema deles, assim, né, e outro vírus, e outros vírus, e aí, a hora que eu vejo, eles vão dar um passo além, vão, mas, é, vão reproduzindo, né, porque tem a avó, tem, a avó que já começa, um mês antes do Natal, já começa a, a cantar de gombel na cabeça deles, entendeu, e vender toda, né, toda uma distorção, né, de tudo, então, é, o que que eu enxergo de potencialidade, nessa questão do dinheiro, é isso, é de ser um agente comunicador, entre o mundo interior, né, o mundo do valor, o mundo do, do interesse, é, de, de estar vivendo aquilo, de estar fazendo aquilo, de estar acessando aquilo, né, e o mundo, o mundo exterior, né, e aí, como ficar, é, delongando isso, é, em cada situação, é uma coisa muito complexa, a gente precisou estabelecer um, uma, uma, uma bandeira neutra, né, uma neutralidade, uma coisa que, não é mais o feijão, não é mais o sapato, né, é uma, é uma abstração. Então, é, esse papo, eu acho, eu sempre acho essa conversa, né, essa conversa, eu sempre acho ela muito instigante, interessante, porque, por que que eu acho isso? Porque, ela, ela é uma conversa que nos, é, nos, nos, nos permite acessar a criança que somos, né, a criança que deixamos de ser, ou que habita entre a gente, né? Sim! É, e quando a gente acessa essa criança, eu estou aqui, vocês estão conversando aqui, vocês estão conversando, eu estou aqui me lembrando, de uma série de situações que eu vivi, né, comigo, e com meus filhos, é, que, é muito interessante, e, questionamentos que eu tinha, que eu me lembrava que eu tinha, quando eu era criança, e questionamentos que meus filhos não tiveram, agora, agora, quando ainda, ainda são crianças, né, 11 anos de idade, que nem minha filha teve, né, que é essa coisa de pensar, essa história de propriedade, né, é, a gente, quando está num estágio muito criancinha, de fato, a gente não se sente bom de nada, a gente só quer tocar, experimentar, lamber, comer, não é isso? a gente só quer, é, numa atitude de, de conhecer a si próprio, conhecer as capacidades, os seus sentidos, do seu corpo, não é isso? De conhecer o, o ambiente no entorno, não é isso? Os móveis, a sala, o quarto, enfim, aqueles objetos que a gente não tem nem nome pra eles ainda, não é isso? A gente não dá nome pra esses objetos, quer dizer, é a mãe, é o pai, é o irmão mais velho, que dá nome, não mexe na cadeira, cadeira, que porra é essa de cadeira? Estou mexendo esse nosso aqui, a gente não tem nem o nome da cadeira, a gente não tem os nomes dos objetos, a gente só quer experimentar, a gente só quer experimentar, e sentir a sensação da experimentação, aquilo ali, aquele momento é tudo, nesse momento, eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue de alguma forma acessar o que eu estou falando aqui, porque todos nós vivemos isso, agora, isso fica, isso parece que fica enterrado, de forma muito profunda, tão profunda, cheia de camadas, que pra acessar isso, a gente tem que quase fazer um exercício de meditação, é como ativar a chacra, entendeu? É como ativar a ponte de energia no corpo, parece que é uma coisa que você precisa fazer um esforço tremendo pra fazer, e você não precisa, porque nós já somos um pulso, o nosso corpo é um conjunto de milhões de bactérias e de organismos pulsando em frequências de energia diferentes a todo momento, a gente não precisa de fazer meditação nenhuma, usar nenhum tipo de metodologia, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, eu me lembro, eu não sei quanto a vocês, mas eu me lembro o dia que a minha avó, não era minha mãe, porque minha avó tinha uma proximidade grande comigo, mais do que minha mãe, que ela veio me repreender, porque eu estava brincando com um brinquedo do vizinho, que não era meu, entendeu? Aí eu devia ter, sei lá, sete, seis, sete anos, oito anos, e eu virei pra vovó e falei, vó, o que que é, por que você está falando que o brinquedo, eu tinha mesmo, eu tinha uns cinco anos, por que você está falando que eu não posso mexer, porque o brinquedo não é meu, ele tem dono? Tipo assim, né, esse brinquedo é de alguém? Não, é do vizinho, mas eu nunca vi ele brincando, ele está sempre aqui. Então, a gente vai usando vários tipos de agenciamentos. Mas eu estou falando isso, gente, por quê? Porque essa coisa de propriedade está tão embebida na nossa, culturalmente, na civilização que somos, há tantos milênios, que você viver, como eu vivi uma experiência com índios, né, no Acre, na década de 80, onde eles não têm, na linguagem deles, na língua deles, eles não têm nome, eles não têm uma palavra para significar propriedade, vocês entenderam isso? Eles não têm, no dialeto, na linguagem deles, que é a derivação do pi-guarani, eles não têm uma palavra para designar propriedade, entendeu? E a matemática deles é totalmente outra também. Não, é completamente diferente. Então, assim, parece que é um absurdo não falar de propriedade, não é isso? Mas, eu não acho, não, eu acho que é... Tanto que eu não acho que eu já me desapeguei dessa coisa de propriedade, quer dizer, eu busco me desapegar dessa coisa de propriedade desde sempre, desde que eu me entendo por criança novamente, desde que eu me entendo por criança novamente, eu procuro desconstruir esse conceito de propriedade. Então, a minha provocação mais cedo, qual foi? A minha provocação foi e se a gente começar a fazer transações e trocas entre a gente sem ficar querendo medir o que é valor de momento a momento com cada um? E simplesmente acreditar que a experiência em si ela é muito mais necessária e rica do que propriamente ficar medindo qualitativamente ou quantitativamente o que está sendo trocado naquele momento. Até porque a questão da experiência é muito mais forte. Eu acho que isso conversa intrinsecamente com o que nós estamos buscando para a EDC como proposta de valor. Converse. Posso usar um exemplo do que aconteceu? Fala, vai, manda ver. Eu vi isso acontecer duas vezes, eu vou citar duas situações que tiveram resultados diferentes dentro da estação. para também a gente ficar esperto com essa questão do estado alívio. Isso que você falou agora, fazer isso, é o que você faz. tem gente ganhando dinheiro com cursos de conteúdo muito mais mequetrefe do que toda essa constância, né, que em Guarani se chama impurayu, com todo o impurayu que você está colocando na estação. O impurayu é uma das coisas que mais tem valor dos Guarani. Porque sem constância nada vai para a frente, né, então como eles sabem disso, então o impurayu, quem tem impurayu, quem tem impurayu tem tudo, né. E aí é que está, ó, para você ter essa, acessar essa mudança, você tem que estar nesse estado de espírito, impurayu, nesse estado anímico do impurayu. O que, o que acontece? Se a pessoa coloca a coisa dela, ah, então tá, então vou botar meu carro aí para a gente viajar, chegar lá no Nordeste, lá, sei lá, chegar lá no Cerrado, e tal, não sei o que lá, mas vai tomar uma surra, vai tomar uma surra do quê? Do próprio estado anímico, entende? Que está ali com medo de perder, né, está colocando no fluxo, mas está, mas está ligado que há essa possibilidade, né, de perda, e aí quando você cria essa possibilidade de perda, pronto, né, ela te gole, simples assim, porque você saiu do, 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 você saiu da, você já está onde não é teu mais, né, a gente só, a gente só tem o que está para dentro do nosso corpo, né, e o dinheiro, às vezes, ele atrapalha essa percepção, às vezes o dinheiro acaba tirando essa, essa percepção de que o dinheiro não é seu, as coisas não são suas, né, nada é seu, e que talvez você passa a cabeça ali e nem seu corpo mais é teu, né, então, é, para fechar aqui, o que eu, o que eu queria, eu estava bem na força, assim, para trazer, assim, não imaginei que fosse hoje, a importância da cultura na transmissão desse tipo de percepção profunda, então, como você vivenciou com os índios lá, alguém que chega lá querendo vender ideia de propriedade, vai ter trabalho, né, porque eles têm uma outra percepção cultural, é possível fazer esse processo? É, a gente está vendo isso acontecer, mas isso também desperta para a possibilidade de que é possível, sim, a gente plasmar essa outra cultura, só que, se a gente não for de alma para essa parada aí, vai dar merda, e aí, quando eu vou me dar certo? O Vinícius pegou lá e falou, saindo de viagem aqui, né, com os meus filhos e tal, não sei o que lá, se largou no curso, né, e a gente sabe que esse por aí o Vinícius tem valor, né, então, muito rapidamente, eles não ficam ali sofrendo, teve que trazer outras situações, se debatendo, como a gente viu acontecer numa situação anterior, porque a primeira situação me deu um panorama do tipo, está bem escasso aí o ambiente, né, mas não é o ambiente que está escasso, né, de repente, em dois dias, ou sei lá o que aconteceu aí, o Vinícius já tinha mais do que ele precisava, do que ele achava que precisava, e ainda se largou no fluxo e só colocou a abundância em tudo que é canto, assim, se pá, dava pra ter o gastor de farra, entendeu, porque nem precisava, né, porque nas outras trocas, nos outros pontos, as outras coisas vão ser a vida, né, então, eu estou falando isso pra gente realmente ficar com isso um grupo vivo, entender que o dinheiro não é o objetivo, né, é só, é só uma virtualização, assim, o nosso eu, o nosso próprio eu, né, como que a gente vai interagir através desse avatar, né, como se fosse um avatar, primeiro, pra gente ter se manifestado assim, como se fosse um avatar que eu coloco aí nessa virtualidade pra interagir, fazer as minhas experiências, né, e algumas pessoas falam pra mim, né, pô, Ana, como que é, eu falo aqui, ele fala, que o caso de quem tem renda fixa, nenhum dele é meu companheiro, o meu companheiro tem, tem a renda mais é complementar, então eu sou a gente de família, tenho quatro crianças, só mandei o mais velho pra escola, como meu conselho do tutelar, que meteu o pé na porta, e ainda nesses últimos anos aí, tal, eu ainda consegui fazer um processo que é difícil pra uma mulher na condição de não ter pai, não ter, né, não ter essa figura patriarcal, né, do marido que provê, ou o pai que provê, não tem essa figura de passar a mão na minha cabeça, ainda juntar essa meta desse patrimônio, aí a pessoa fala, mas como você consegue, eu falo, mas é, é porque não é a coisa, entendeu, eu sou eu, e aí a gente acha que é brincadeira, né, que é, então, gente, vamos apertar, é, nós que estamos aqui, né, a gente precisa colocar com muita firmeza esse estado da estação, nós vamos animar essa estação, e a gente está chegando num momento que é de falir ela, colocar ela para o grupo, né, vai escrever o white paper e a gente vai começar a lidar com pessoas que não pegaram todo esse processo cultural que a gente está fazendo. E a Prospera também está no mesmo bate, o Oswaldo fazia toda uma transmissão cultural dentro do ambiente, e agora que não tem mais essa transmissão cultural, com parte dele, a coisa está travada. Então, a gente tem muitas reflexões profundas para fazer, também nesse sentido, né, de como que a gente faz para, a partir dessa cultura integralizada dentro, conseguir transformar isso num desenho, num design, que qualquer pessoa que chegue, sem ter essa permeabilidade cultural que seja, também consiga interagir com o desenho, para além da cultura. Porque senão fica a coisa do grupinho, né? É, esse é o desafio. esse é o desafio, Ana. Meus queridos, já estamos, já vamos chegar aqui próximo de 11h20, né? Já vamos começar a dar uma desacelerada aqui rapidinho, mas antes disso, deixa eu colocar algumas questões aqui e fazer um convite para quem estiver ou vai estar em São Paulo, ou conhece quem esteja em São Paulo, não precisa necessariamente ser você, né? vai acontecer agora, dia 30, no Plug, em São Paulo, o primeiro encontro de uma comunidade nascente chamado Holochain, do pessoal do Holochain, Holochain Brasil. Vai acontecer lá no Plug, que é o espaço Hacker e Maker, se não me engano, fica na Rua Lisboa, 890, eu acho que a Maia deve conhecer, não sei, né? vai ser um encontro não só para a gente, para a Deves, pessoal ligado à tecnologia, mas um encontro para toda e qualquer pessoa, até para entender qual é a proposta da galera do Holochain, não é isso? Então, quem estiver em São Paulo e puder ter oportunidade, vai ser agora, dia 30, sexta-feira, dia 30, de 10 às 19. Eu falei para o Júlio, eu falei para o Júlio e para o Marcelo, que são as pessoas que inicializaram essa história proposta desse encontro, que eu ia estar, se eles não aparecessem aqui, como eles não apareceram hoje, aqui, nesse encontro da Crotilha ao Crotodeve, que eu ia falar um pouquinho sobre. Então, é isso aí, galera. Eu só queria acrescentar que eles falaram que eles tinham disponibilizar a videoconferência. Ah, é? Não sabia. Vai poder ver. Não sabia, inclusive, eles nem comentam nada aqui. Eu ia estar bem ligado. O Marcelo falou. Ah, muito legal isso. Então, vamos ficar ligados, né, galera? A gente até poder, de repente, ouvir algumas conversas lá, não é isso? que vai ser bem interessante nesse sentido. É, o Marcelo falou que ele acha que consegue transmitir a fala dos caras lá, mas que ele não vai conseguir transmitir o evento. É, porque eu não tenho um formato conferente, sabe, o Airev? Não é uma conferência, uma desconferência, vão ter várias conversas, etc. Enfim, vamos ver como é que os caras vão. Deve ter uma fala lá do Marcelo, uma fala do Júlio, afinal, os caras são, digamos, co-organizadores dessa história, né? Não, eu digo os desenvolvedores do Holochain, que vão estar em outro lugar, eles que vão falar via vídeo e a gente vai poder assistir. Ah, entendi, entendi. Mas eles vão falar em, são os caras que falam inglês, são os estrangeiros? Ah, tá. Arthur Brock, a galera, né? É. Bem, quem estiver em São Paulo e conhecer, quem esteja em São Paulo sabe que está ligado, dá um toque para estar lá, né? De repente, vai ser muito bacana, né? A ideia seria, olha que interessante, a ideia seria que essa dinâmica dessa criptotrilha aqui conseguisse fazer um criptobond, né? Saindo de tudo quanto é lugar aí do Brasil para estar presente. Mas acabou que isso não rolou, mas tá beleza, isso é o primeiro, mas vão ter outros muitos encontros, né? Então, tá dado o recado. Tá bom, gente? Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Não, não, beleza, mãe. Só, se não der para você, né? Você conversa com quem você conhece, que você acha que, de repente, vai ser bacana, entendeu? É. Aí fica, fica legal essa história aí. Bem, uma outra... O Felipe está indo para São Paulo? Estou. Dia 3, provavelmente. Dia 3 de abril. Eu preciso te conectar com o pessoal lá que está desenvolvendo o motor e coisa de energia livre. Eu comento isso. A gente vai fazer um papo sobre energia livre lá no Vector também. Já pode convidar o pessoal para lá. Não tem data ainda nem horário, mas vai rolar. Provavelmente até mais de um, eu acho. Mais assim. Você vai estar em contato peer-to-peer. Daí você vê com os moleques e talvez você queira dar uma espiada no gerador deles lá. sim, sim, sim. Bem, uma outra coisa é o seguinte. Amanhã, gente, vai ter um encontrão. Um encontrão de Páscoa. Eu não abri o evento FB ainda. Terminando aqui, eu vou abrir essa jossa. Agora, por que eu vou fazer? Primeiro porque a gente até agora, de fato, não apareceu ninguém. de fato querendo se apropriar para fazer essa dinâmica de encontrão em outros dias e horários. Mas eu acho que em algum momento isso vai acontecer. E segundo o que eu acho que a proposta dos encontrões são muito legais. Foi através de encontrão que nós conhecemos a Eva. Burayu! Oi? Burayu! Burayu. Constância. Eu já escuto em rede é um encontrão. O primeiro momento do OVNI também é um encontrão. Então, pelo menos eu tenho feito encontrões. Só que não é o nome de encontrão e não vai ficar o mesmo nome. Vai ser o nome... Quer dizer, a gente vai ter pluralidade de nomes. Mas o primeiro momento do OVNI no OVNI do SP, a gente já entendeu, já está funcionando como encontrão, porque vem muita gente diferente. A gente conversa, troca ideia. E no escuto em rede é totalmente caótico. no meio do encontrão. Até hoje, a hora que o Courtney entrou, também virou encontrão. Estava um papo bem técnico e tal, não sei o que lá. Daí a gente acabou também que fez um encontrão hoje. É isso, a vida sendo vida. Eu queria contar para vocês também, hoje eu tive uma conversa com o Diego, que está fazendo uma movimentação muito bonita, que é da Universidade de Saberes Ancestrais, uma universidade orgânica, que não tem prédio físico, não tem formato, não tem planilha do Excel, Vinícius. Os caras são orgânicos mesmo. Fiz um encontro com eles hoje para entender como que eles valoram os cursos, como que eu faço para gerar o fluxo econômico para eles virem. E aí eles se colocam assim, falam, não, a gente está indo e a gente faz a parada e depois a gente vê com a galera. Tipo, bem lemburaiu, assim, sabe? Gostei demais deles. E, para o meu espanto, o cara também é um desenvolvedor de software, ele viaja o mundo todo, facilitando processos e está ligado em várias questões aí interessantíssimas. E aí o que aconteceu? Eu estou trazendo para a estação também uma trilha que é para fazer o seguinte processo, né? Através de agroflorestas que depositam água no subsolo e carbono, fixação de carbono, a gente fazer um processo de tolkienização, já tem até foco no tolkien da estação, porque até isso já está surgindo desse experimento, né? E esse tolkien, ele tem uma característica diferente, porque ele tem uma característica de compensação ambiental. Então, ele é um tolkien que quando a pessoa adquire ele, ele não pode ser comercializado depois, ele já morre ali mesmo, entendeu? Comprou e já explode, né? E é interessante. E aí a gente vai trabalhar com o tolkien da água, o tolkien do ar, né? Que é o carbono. E hoje, nessa conversa com o Diego, apareceu dois outros tolkien. O trabalho que ele faz com essa universidade é o tolkien da terra, que é trabalhar com pessoas, é trabalhar com esses povos, com essa galera aí que não está na internet, não está em... As amuelas que estão por aí na Colômbia, no Chile, em Portugal, em vários... Tudo que é sertão aí, Escandinávia, é muito intenso, assim, o que eles fazem. E também o tolkien da energia solar. ele trouxe um outro cara que é um desenvolvedor de energia elétrica também, trabalha com toda essa parte tecnológica para a gente também poder fazer as nossas mini-usinas aí. Então, aí a partir de todos esses tolkien aí, a gente vai ter... Daí sim, a gente vai ter uma espécie de ativo que é para brincar daí com a... Brincar também com essa macro-narrativa, né? Plim, plim, venha e vamos fazer uma enxurrada de infras e superestruturas aí pelos locais aí que precisam, né? Show de bola, Ana, muito bom. Seria legal, obviamente... Amanhã tem reunião. Seria legal, obviamente, sei lá, em algum dos encontros de alguma criptotrilha da cripto-jornada, de fato, se conversar com alguma profundidade sobre isso, né? Seria bem legal. E mostrar... E aí eu não queria baixar os vídeos no YouTube, sabe? Eu não estou querendo movimentar a coisa pelo Facebook e pelo YouTube, sabe, Vinícius? Quando eu penso em YouTube e Facebook, dá uma preguiça, não, eu sei, eu sei, eu sei. Eu já... Galera, eu acho que o Felipe já está fazendo esse movimento, o Iave já faz, eu sempre fiz de alguma forma, mas de fato a gente vai se espalhar cada vez mais por outras mídias sociais ou pelas mídias sociais onde nós, né, controlamos, digamos, os nossos dados, fazemos os donos dos nossos dados, ou que a gente não está na mão dos servidores corporativos, né? Vocês conhecem essa? Facebook? Eu queria saber se vocês conhecem essa, estão nessa? Eu conheço esse cartão aí. Não, a gente só sabe, eu não conheço não. A gente só sabe, eu digo, a minha, a gente é só céu. essa Minds aqui. Ah, Minds, Minds, não, a Minds eu não conheço. Eu queria, eu queria que vocês dessem uma olhada, porque ela tem suporte até para a gente fazer já a experiência com o top, sabe, e brincando, né? e ela tem espaço aqui para blog, para fazer canal, para colocar vídeo, para fazer blog. Então, vamos lá, vamos, bota Minds aí no chat. Tá. E ela é completamente jovem sócio, o código dela é completamente aberto. Vamos nos espalhar pela Minds aí. Ótimo. abre um perfil da estação também, né? Olha só, galera, deixa eu dizer uma coisa. Então, isso é que você está fazendo, Ana, eu também estou fazendo, o Felipe está fazendo, a gente tem que fazer cada vez mais mesmo, porque, de fato, está insuportável ficar no Facebook, a gente sabe disso, tá difícil fazer alguma coisa no YouTube, mas, enfim, mas a gente está começando a fazer esse movimento, né? Então, vamos embora, né? Vamos continuar fazendo o movimento, certo? O que eu ia falar para vocês é o seguinte, agora eu esqueci, você cortou, eu esqueci o que eu ia falar, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Você me passa, tem aquela arte lá da estação? Ah, é só baixar lá, Ana, é só baixar o banner, né? Aliás, o Felipe falou outro dia que já dá para incluir um zilhão de bolhas lá, né, Felipe? Dá para... Dá, acho que eu vou pichar aquelas bolhas também lá, igual eu fiz aquele encontro lá. Eu vi que você fez. Já vandaliza, vandal. É. Então, para finalizar aqui, galera, para a gente dar aquela fechada bonita, me lembrei, o que eu ia falar para o Felipe é o seguinte, o Felipe, de fato, a todo momento quando a gente se posteriza, né, com pássaros, como formigas, sempre acaba acontecendo algum tipo de encontrão entre a gente, né? Assim, é inevitável, né? Agora, uma coisa que, no caso, é uma coisa que eu acho que, para mim, pelo menos, ficou bem marcante e ficou bem interessante e que está muito relacionado à própria dinâmica da cripto jornada, são os encontrões da cripto jornada, tipo assim, que tem uma correlação com a proposta de exploração da cripto jornada. É por isso que eu fico nessa pegada de querer fazer encontrão, entendeu? Eu ainda estou nessa pegada, pode ser que daqui a pouco eu não esteja, mas ainda estou nessa pegada de fazer encontrão. E vai rolar, de fato, amanhã à noite, né? Então, vai ser o encontrão da despáscoa, né? Nós vamos despascoar tudo, né, amanhã à noite. Por fim, mas não por último, a gente falou, falou no encontro passado daqui do Trilha 2C sobre a plataforma para a gente poder desenvolver, né, fazer a colaboração do White Paper, mas até agora a gente não botou uma na massa, né, galera? Quem daí quer começar, quem quer abrir, né, não sei. Tipo assim, eu me proponho a fazer isso, mas seria legal a gente, em vez de eu chegar e já colocar a coisa ali, todo mundo chegar junto e colocar junto, vocês acham? A gente pode marcar um dia para fazer isso, né? Um diazinho, bota lá a plataforma e aí vamos escrevendo, vamos olhando, vamos, né, dando uma olhada naquele Payet Pad, vendo os questionamentos que estão ali, coisa e tal, ver se faz algum sentido. A gente vai estruturando qual seria a cara, né, desse White Paper, etc, entendeu? A versão 1.0 dele. A gente vai vendo o que vai ter que ser escrito ali de fato, o que pode virar imagem, infográfico, banner, para ficar uma coisa mais palatável, né? O que vocês acham disso? Eu não entendi, eu peguei a sua fala, na verdade, eu estava lendo uma coisa aqui do infográfico, mas eu não peguei a fala. Não, a fala foi da gente fazer, tipo assim, a gente marcar um encontro para colocar a mão na massa juntos, né? Tipo assim, eu não tenho problema nenhum em Santo Felipe de pegar uma plataforma dessas, mesmo que seja um Google Doc, e chegar lá, plasmar ali o formato que me vem na cabeça, o formato do White Paper, que me vem na cabeça. Zero problema de fazer isso, eu faço com tranquilidade, mas eu acho bem bacana, de repente, a gente poder fazer disso um encontro, né? de repente um encontro para a gente olhando assim como a gente está olhando, né? Agora essa imagem, e a gente vai conversando em cima e vai desenvolvendo, vai desenrolando, etc. Vai pensando o que seria, né? Essa estrutura, digamos assim, o modelito, enfim, a configuração desse White Paper. O que vocês acham disso? Vamos marcar uma brincadeira dessa? Olha a Andréia aqui. A Andréia está aí, ela participou do fluxo, do início e tudo mais. Então, acho que super, super, acho massa de fazer isso. Aqui, ó, o Vinícius, olha o pessoal aqui, o Renato está aqui. Está no fluxo, está aqui. Está a galera aí. Aqui, ó, o Renato ofereceu R$1.500,00 aqui, ó. Tem, tem, tem. Eu tenho que explorar até mais o fluxo, eu exploro pouco, mas é muito legal, eu gosto muito desse fluxo aí. Vamos olhar aqui essa parada, que é... Eu acho que sim, encontro interessante. Agora, eu não tenho problema nenhum também, pode ser você, Vinícius, outra pessoa, puxar um esboço, sabe? Eu estou viajando agora, por exemplo, pode ser que eu fique um tempão assim, por fora, e para mim, quando eu voltar, vai estar tudo certo. Quer dizer, se tiver já o White Paper completamente feito, e eu não participei em nada disso, eu sei que eu já participei, entendeu? Minha participação não está no que vai ser escrito, na skin pegar e ter que botar alguma coisa lá no prazer que eu escrevi. Então, pode ir para mim. Se vai rolar o que rolar, está bom. Eu ainda sinto uma certa falta de clareza de quem, para quem, para mim, não está ainda claro. Moeda para que exatamente? O que? O fluxo? Esse aqui? Não, não. A moeda é 200. Ah, tá. Então, o White Paper, eu acho ótimo a gente fazer junto, mas eu acho que falta mais, mais um pequeno capítulo quem é essa pessoa que vai usar? Como que é isso? É local? É local? É mundial? É Dubai? Para mim, a família... Pode, cola junto no rolê para desconstruir, mas eu ressoco com o Vinícius, assim, eu estou pronto, estou em ponto de bala, tá ligado? Eu estou afim de pegar e já começar a... Não é nem a cabeça que vai colocar isso, daí tudo pergunta mental, mas é de criar um campo para a gente fazer o download, assim, da parada, entendeu? Se co-grafar. É, eu acho assim, né, que a gente já conversou umas mais, muitas vezes, quer dizer, eu já consegui me nutrir nessas conversas o entendimento que eu preciso, né, para, enfim, influir com a E2C. Então, eu já estou nutrido, mas, assim, por exemplo, você, é isso, exercitar, cair dentro do light paper, isso tudo faz parte do exercício, né, da vivência, da incorporação da coisa. Eu digo que, para mim, enfim, eu já estou tranquilo, quer dizer, o que vem é, o que vem é um bato no peito, entendeu? É, eu acho, assim, que tudo vai partir de uma construção conjunta, então, se não tem alguma coisa que alguém esteja sentindo falta, então, traga essa coisa, né? Mas, o que eu acho é que essa semana que vai entrar e a outra, para mim, nisso, não sei se vocês sabem, mas um barquinho vai vir para cá com as imagens do curta, eu vou estar um pouco voltada para outras coisas, nessa semana, Felipe está viajando para cá, todo mundo vem para São Paulo, acho que vai estar meio agitado, assim, essa semana específica que vai entrar, eu acho meio difícil me concentrar nisso. tranquilo, gente, tranquilo, só foi uma proposta, né? Assim, eu não tenho zero problema de plasmar ali, né, o primeiro esboço da parada e quem puder chegar junto ali, a gente vai dando aquela redução, né, aquele movimento de contração, né? Eu acho legal, eu preciso fazer de maneira distribuída, vai estar tranquilo. Eu entendi perfeitamente, Felipe, o que você disse, entendeu? Entendi também o momento do Yoav e também entendo que talvez o Horácio não esteja entendendo nada do que nós estamos falando aqui. Se o Horácio estiver nos escutando ainda, o Bruno Horácio que é um amigo aí, é um amigo que eu conheci através da Samara que está agora na Índia, em Delhi, em Delhi, na Índia, com a gente, que é uma pena que ele está sem mic, sem áudio, porque seria muito legal a gente poder ouvir dele, as experiências de hacker que ele tem, enfim, de maker, né? Ele tem uma pegada maker forte também. Vamos lá, galera, é isso, eu acho que a conversa ficou bacana, né? Vamos dar aquela encerrada bacana. De qualquer forma, vai rolar amanhã um encontrão, tá? Um encontrãozinho com seus desencontros, tá? Sejam, se tiverem afim de chegar para a gente poder trocar ainda mais ideia, lembrando que a gente nunca se cansa de trocar ideia, né? Vocês sabem disso. Trocar ideia, interagir, dialogar, é uma constância e tem que ser uma constância para a gente poder estar acessando, estar sentindo, né? A manifestação da abundância, a dinâmica das nossas vidas. Então, ou não, ou façam como faziam antigamente, convivem outras pessoas, né? Para conhecer a dinâmica, ou continuam fazendo até hoje, né? Para conhecer a dinâmica da clitijonada, enfim, da proposta da estação experimental, né? nos slides, e tal por diante. Beleza, Ana, obrigado por ter compartilhado aí o Minds, eu não lembro de ter esbarrado nisso, né? É que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, pode ser que eu tenha esbarrado, mas não fixei, assim, mas bacana, vamos... Assim, a interface dele é tão intuitiva, ele é tão gostoso, sabe? De usar, e tem pouca gente, então eu acho que é uma coisa que ele está funcionando agora, assim, sabe? E ele já tem... Já dá para usar o token do Ethereum, então o token do Ethereum dá para rodar lá. Enfim, e aí é tudo junto, né? Também nesse sentido de o canal poder, sei lá, e blog, e achei que cabe legal para a gente fazer uma primeira experiência e dar estação para a gente fazer as trilhas e tal, tentar... Claro que a gente vai ter que continuar colocando isso também. Ah, isso que é legal, essa plataforma, Vinícius, se você quiser no teu perfil aqui, né? Você colocar link o teu perfil do Facebook, você põe. Tá? Então não é que... Bacana, eu... Ela não é excludente. Bacana, Ana, a gente já... Eu já abri um perfil... Vinícius, vamos colocar lá no fluxo e estando logado no Facebook, não precisa fazer nem cadastro. Você só entra no link com esse teu perfil do Facebook que dá para rodar e aí dá para a gente já colocar, transferir aquelas ofertas e demandas lá que está no Fire and Fed. Sabe aquela que a gente fez para o fluxo? Sim, sim, sim. A gente sair da bolha, colocar aí que já tem outras pessoas fluxando aí. Então, vamos fazer esses movimentos, né? Enfim, é como não tem nenhuma centralidade aqui, você já está com, né? Você já está nesse ímpeto já, manda ver, Ana. Eu já abri o perfil da estação no blockchain do Paraty, né? Vou abrir no Steamate e depois no The Video, que o Felipe já está lá. agora no Minds. O negócio é a gente fazer esse movimento mesmo, sabe, gente? Porque o Facebook está ficando insuportável. É insuportável, insuportável. Ó, eu vou abrir no Minds, então, e vou colocar a plataforma do Fluxa lá. Show! E me interessa também esse canal do Steamate, a gente também começar a publicar coisas. Esses textos que tu escreves, Felipe, que no Facebook é cocô de cavalo, entendeu? Dentro dessa plataforma. É, cocô de cavalo tem muito mais valor, cara. Olha só, Ana, deixa eu dizer... Deixa eu dizer pra... É maravilhoso, tem que publicar no Steamate. Ana, meu amor, deixa eu dizer pra você, pra você e pra todo mundo. Gente, olha só, a maioria das experimentações que eu faço é usando PCs e Nodes por aí, entendeu? Especialmente o PC aqui do Experimenta de 25, mais recentemente o PC lá na casa da minha mãe. Então, é o seguinte, porque o celular que eu tenho ele é bastante antigo, é um celular de reuso, já era de reuso quando eu peguei ele, há quatro anos atrás, né? Então, ele tem um espaço de memória muito pequenininho, coisa e tal. Então, eu tô à cata, eu tô à cata de buscar um celular de reuso um pouquinho mais atual e mais potente, né? Pra eu começar a baixar as wallets, fazer experimentações. Se vocês souberem de alguém que tá com algum celular sobre essa mente, fala comigo, tá? Que isso é uma coisa que eu tô ligado agora, né? E outra coisa é a seguinte, a gente tem que buscar nessa criptotrilha aqui, eu acho que o AVE tá ligado nisso, eu acho que também fora o AVE, eu não posso dizer do DAX, que o DAX tá muito ligado nas dinâmicas dele ainda, né? A gente tem aí o Cacilhas, que é um cara que tá chegando junto, que é programador, o Eric, eu não digo que o Eric tá muito blocado na história do Decred, mas a gente precisa de fato de gente interessada em estar desenvolvendo tecnologicamente, né? Em termos de código, né? A programação, o que vai ser futuramente a AVE ser como criptomoeda, nessa versão 1.0, né? Então, um dos propósitos dessa criptotrilha aqui, o CryptoDev, é essa, como vocês sabem, na formação dessa comunidade local de devs, a gente ter gente open source, né? Ter gente interessada em estar desenvolvendo não só isso, mas outras aplicações que vão surgir, né? E não só para o ecossistema da A2C, né? Então, gente, como a Ana já vem fazendo esse movimento, eu estou convidando vocês a fazerem o mesmo, tá, Ior? de convidar outros amigos que são devs, etc, gente que entende, né? Da linguagem, ou das linguagens que existem, coisas e tal, para a gente poder, de fato, com o tempo, ter aqui uma galera interessante, interessante e interessada, né? E estar dando vida a essa comunidade, tá bom? Galera, é isso. Beijo no coração de todo mundo, tá? Quem tiver afim, chega amanhã à noite, a gente vai estar aí fazendo um encontrão cheio de desencontros. Um outro encontrão. Tá bom? Ah, deixa eu falar, foi muito legal ver a Eva aqui hoje, foi muito interessante a Eva aqui hoje. Eu senti a Eva muito mais descontraída, não sei se vocês se sentiram altamente descontraída, muito solta, muito à vontade. Muito interessante ver a Eva, assim, cada vez mais... E com saudade, né? Saudade dessa dinâmica de encontro. a Eva aqui, etc. Então, gente, é isso. Beijo no coração, valeu. É o Yoav sem camisa. Yoav tá com camisa hoje. Yoav tá com camisa hoje. Vai, mostra a camisa, Yoav, pra gente poder... A Eva deitada, eu sem papo mais. Aê, olha a camisa do Yoav! Agora vamos... Vamos fechar dando tchau pra camisa Yoav. Yoav, gratidão. Tchau, camisa do Yoav. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.